Fala, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos aí, então. Vamos dar início aqui à nossa aula. A gente vai falar sobre coerência, a coerência discursiva, a lógica discursiva. Beleza? Então, só ajustar aqui direitinho para que a gente possa iniciar numa boa. Moçada, é o seguinte. Inclusive, quero pedir desculpas a vocês por um problema de ajuste mesmo, de agenda. Houve uma demanda pela parte da manhã pelo QConcurso, que eu também sou professor do time QConcurso. Então, acabei tendo que fazer uma live lá no QConcurso por conta do edital da PC São Paulo. E acabou que eu me confundi. Era para logo ter mudado a nossa transmissão para agora, às 14 horas. Mas acabei entrando lá ao vivo e me esqueci. Eu vi que algumas pessoas ficaram esperando aqui às 9 horas a transmissão aqui. Então, eu peço desculpas a vocês por não terem entrado naquele momento. Mas agora sim, a gente está tudo certinho aí. A gente está junto. Beleza? Show de bola? Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho mesmo. Se está tudo numa boa, para que a gente possa iniciar realmente. Fala para mim, por favor, galera. Se vocês estiverem me ouvindo bem, tá? Por favor. Para a gente, então, dar sequência aqui. Beleza? Estou vendo aqui pelo nosso retorno aqui, que está ok vídeo. Mas eu quero saber se está tudo certinho também. A outra coisa também, né? Ontem, eu ia fazer a transição ontem, mas como eu falei para vocês, nos stories, né? A dona Carla chegou para mim e falou assim, não, é seu aniversário, vamos almoçar juntos. E aí não teve jeito, né, gente? A mulher manda, você sabe muito bem disso, né? Beleza? Tranquilinho? Deixa eu ver se dá para poder puxar um pouquinho para cá. No ritual, opa. E assim fica certinho. Legal. É... Beleza. Então, estão aí a Josi Siqueira chegando aí. Show de bola. Boa tarde, professor. Parabéns pelos seus 28 anos. Olha! Seria ótimo, viu, Josi? Bota, ó, bota quase o dobro disso aí. Vai dar legal. Muito obrigado, viu? Valeu, Iria também. Irla, né? Olá, Irla. Beleza? Concurseira também. Show de bola. Vamos lá. Vamos chegando então, moçada. Legal demais. Nossa, o meu aniversário foi ontem, tá, galera? Dia 31 de agosto. É... Muito legal ter recebido muitas manifestações de carinho de vocês. Muito legal. Muito obrigado mesmo, tá? Deixa eu só ajustar aqui direitinho, para que a gente possa iniciar numa boa aqui. E eu também vou ficar de olho aqui nesse outro chat, porque esse meu primeiro retorno aqui, às vezes, não passa tudo. É, acontece isso. Então, vamos observar aqui direitinho. Está tudo rodando legal. E aí a gente observa aí. Douglas Coutinho também com a gente. Legal demais. Chegando então aí agora às 14 horas. A gente vai dando sequência aí com vocês. Beleza? Tudo certinho? Todo mundo me ouvindo bem? Só dá um toque para a gente aí, se vocês estão me ouvindo bem. Se estão me ouvindo certinho, por favor, tá? E aí a gente dá sequência aqui, tá? Boa tarde, Jussara. Beleza? Obrigado, Irla. Valeu mesmo, viu? Show de bola. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vamos que vamos então aí. Para iniciar então nossa aula, tá legal? Moçada, como vocês sabem muito bem, eu venho fazendo as transmissões porque eu, sinceramente, não gosto de gravar. Se há uma coisa que eu não gosto de fazer é gravar a aula, sinceramente. Eu gosto de transmitir, como a gente está fazendo aqui agora. E aí eu vou transmitindo e gravando. Porque esse contato aqui é impagável, cara. Sinceramente, esse contato aqui com vocês, saber que vocês estão ao vivo aqui comigo e tal, isso é impagável. A gente ainda não tem certeza aqui se vai deixar essa transmissão aqui depois disponível ou não, tá? Mas aí vai depender dos likes que vocês colocarem aí para a gente. A aula de ontem ficou disponível, tá legal? Mas até mesmo para poder preservar aqueles nossos alunos que estão no nosso curso, né? Estão nos nossos cursos de português para a banca FGV, como Câmara dos Deputados, TCE, Bahia e tantos outros concursos. Então a gente também pode, de repente, limitar essa transmissão aqui depois. A gente faz a transmissão aqui ao vivo, tranquilo, tá? E aí depois a gente vai limitar a transmissão aqui para vocês. Vou pedir, tá? Consideração de vocês, tá, galera? Douglas, tem material aí hoje, né? Então hoje eu vou pedir a compreensão de vocês. Eu não vou deixar o material disponível. Tá legal, galera? Que aí vai ficando também algumas aulas com a exclusividade de realmente aqueles que estão nos nossos cursos mesmo e tal. Tá legal? Isso aí é uma forma até de a gente prestigiar, né? Os alunos que estão nos cursos também, tá? Vou pedir a vocês aí, por favor, a consideração quanto a isso. Jose Siqueira, professor, homem que acata a sugestão da esposa sempre se dá bem. Vai sempre para frente, Carlinha. Isso aí, Jose. Muito bem. É isso aí. Legal demais. Muito obrigado, viu? Show de bola. Muito bem. Belezinha. Então, moçada, então vamos lá. Vamos iniciar aqui a aula, tá? A gente vai... Eu tenho a pretensão de finalizar todo este conteúdo de coerência lógica, né? De lógica discursiva ainda hoje, tá? Mas se não der tempo, a gente faz... A gente dá continuidade a esta aula num outro dia. Mas acredito que der tempo, sim. Mas por que eu falo isso? Porque eu não gosto de fazer uma transição, primeiro, uma transição muito longa e, segundo, eu não gosto de querer acelerar demais, tá legal? Então, a gente vai caminhando numa boa para poder... Principalmente porque ela atinge muito o aprofundamento semântico, né? Então, a gente vai fazendo devagar. É justamente essa a nossa intenção, tá legal? Beleza. A Jaqueline perguntando para a gente aqui como que ela adquire o curso, né? Então, Jaqueline, daqui a pouquinho a nossa equipe... Deixa eu até colocar aqui. Daqui a pouquinho a nossa equipe entra aqui ao vivo com vocês aí, tá? E aí... Já coloca para você também. Então, só um minutinho, por favor. Aí a minha equipe já passa para vocês aí, tá? A Nayara ou o Ícaro vão entrar aí. Um ou outro, ou os dois, eles entram aí e já explicam para você. De qualquer maneira, viu, Jaqueline? É só você também entrar no meu site. Na descrição do vídeo, tá? Logo no inicio aqui, você vai perceber aí o link que vai levar ao nosso site. Então, no nosso site, você tem ali acesso a todos os nossos cursos. Vai observar ali direitinho. E cursos da Banca FGV estão, inclusive, em destaque, porque a banca tem organizado muitos e muitos concursos, tá legal? Nosso curso tem mais de mil questões comentadas, e todas elas da Banca FGV, tá? A gente vem comentando aí, a gente já tem mais de 60 provas comentadas da Banca FGV, e eu venho comentando todas do ano de 2023, tá legal? E aí, moçada? Inclusive, eu deixei aqui no nosso canal do YouTube também, assim como também está na nossa aula inicial de cada curso da Banca FGV, eu falo o seguinte, a gente tem toda a teoria necessária, resumo, a gente tem mais de 60 provas comentadas, venho comentando todas de 2023, tem mais de mil questões comentadas da Banca FGV. Poxa, mas é muita coisa, e é realmente, às vezes o aluno entra assim, causa um impacto, porque ele está acostumado a ver aquela coisa de resuminho, e depois ele bate em umas 20, 10 questões, né, de cada tema, e às vezes misturado ali com questões de outras bancas e tal, não confie nisso, toma cuidado, então ele sofre um impacto, quando ele bate o olho, caraca, mas é muito conteúdo, com muitas questões comentadas, sim, porém, no nosso curso, você vai perceber no inicio dele, eu coloco ali o estudo por escala de prioridades, eu mostro para você, aquilo que você deve iniciar no estudo, você já vai para um módulo, você vai pular um módulo lá na frente, e já vai pegar aquilo que mais é cobrado pela Banca FGV, aquilo que tem cobrança bem peculiar da Banca FGV, este conteúdo aqui, por exemplo, ele faz parte da Missão Bravo, tem a Missão Alpha, Missão Bravo, Missão Charlie, Delta, e assim por diante, este conteúdo faz parte da Missão Bravo, então já na sequência, é o segundo volume de conteúdo cobrado pela Banca FGV, a gente entende que dessa forma, direcionada, você então já vai pegar logo de cara o que é mais importante, você não fica cozinhando, cozinhando até chegar ao mais importante, não, já vai de cara aquilo que é mais importante, tá legal? É essa a nossa intenção aqui no curso, beleza? E o nosso propósito sempre no curso, é o propósito de fazer você acertar todas as questões, isso porque vários e vários alunos nossos têm conseguido, e a gente sempre se coloca à disposição para auxiliar o aluno nessa atividade, nessa tarefa, tá? Então, você que quer saber um pouquinho mais e tal, o Ícaro já deixou para vocês aí o link, basta vocês clicarem aí nesse link, tá legal? O Ícaro colocou para vocês aí, um primeiro link que é o nosso site, para você observar direitinho, e também um segundo link, que é para você falar diretamente com a gente, tá? Com o próprio Ícaro mesmo, ou também com a Nayara, tá? Então, a nossa equipe está sempre ligada aí, para vocês saberem direitinho, tá bom? Jaqueline, belezinha, ó, quero ver você aí, tá? Quero receber a mensagem, olha, Jaqueline, entrou no nosso curso, para que a gente, eu sempre, todo aluno que entra no nosso curso, eu gosto de enviar um vídeo, recepcionando esse aluno, né? Falando diretamente com esse aluno, me colocando à disposição, deixando sempre aí o WhatsApp para o nosso aluno, para ele saber que ele realmente aqui, ele vai ter tudo que é necessário para ele passar no concurso, tá legal? É essa a nossa ideia, e o propósito nosso é sempre fazer você acertar todas as questões. Esta nossa aula, por exemplo, de coerência, ela é uma aula que vai substituir a que nós temos lá. Mas terror! A aula que você colocou lá, então ela não está boa, não? Está boa! Está boa! Só que esta daqui, ela vai recobrir vários e vários pontos, tá legal? Justamente porque eu peguei as últimas provas, e a gente agora vai colocar mais e mais questões, questões mais atualizadas, inclusive. E a gente vai fazendo isso, a gente refaz a aula, tira a que nós temos lá, e coloca a outra mais atualizada. Então os alunos sempre vão recebendo feedbacks aí, observando, olha, cuidado, atualizamos a aula tal, já pode ir lá e acessar e estudar, tá? É essa a nossa intenção aí. Show de bola? Belezinha, então, vamos que vamos. Vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, galera, eu vou pedir a consideração de vocês, e dessa vez eu vou deixar o material somente para os alunos mesmo, tá? Do curso. De vez em quando a gente vai fazendo isso, tá? Eu peço a compreensão de vocês quanto a isso. Belezinha, então, legal demais. Vamos que vamos. Deixa eu só ajustar aqui direitinho, para que a gente possa já começar a gravar. Coisa que eu amo fazer isso, cara. Gravar, transmitindo. Gravar por gravar, eu, cara, não aguento. É horrível. Vocês não sabem a solidão que isso gera. Então é muito bom. Eu vou gravar para os meus alunos, e aí você também vai acompanhando com a gente. Tá legal? É essa a nossa ideia. Deixa eu ver só assim, tudo certinho aqui também com a nossa vinhetinha. Aí, tudo certíssimo. Maravilha, maravilha. Legal demais. Valeu, Jaqueline. Obrigado, Taícaro, pela presença aí. Obrigadaço, tá? Belezinha, então, moçada. Vamos, então, iniciar a aula jogando a vinhetinha, como você falou para vocês, né? Aqui, como a gente vai gravar, inclusive, né? Eu estou transmitindo, estou gravando para o nosso curso. Eu foco aqui no período em que eu estou gravando aqui e tal, foco aqui, e aí sempre 20 minutinhos cada bloco, 30 minutos no máximo cada bloco, e aí eu venho aqui e vou observando com vocês se há alguma dúvida. Tá legal? É essa a nossa intenção. Já deixa o seu like aí no vídeo. Se a gente tiver um número legal de likes, possivelmente a gente pode, a gente consegue deixar esse vídeo aqui disponível. Tudo depende da Nayar e do Ica. Se eles deixarem, a gente deixa, tá? A gente coloca. Se eles não deixarem, não tem jeito não, porque eles é que mandam na parada aqui. Tá legal? Então, bora lá, tranquilão? Vamos lá, então. Então, venha comigo. Vamos, então, aqui para o primeiro bloco. Tá legal? Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola. Vamos, então, para um assunto bem relevante, tá? A gente observa que é um assunto peculiar da banca FGV. Outras bancas não cobram dessa forma, tá? E aí, a gente vai trabalhar aqui a coerência. Uma das marcas de textualidade, né? Uma das marcas gerais de textualidade é a coerência. E a banca tem uma forma bem peculiar de cobrança. Então, você já assistiu a aula geral de marcas de textualidade. Eu apresento para você, né? Os elementos da textualidade, as marcas de textualidade. A gente também tem a aula de coesão, que é uma das marcas de textualidade. A gente tem esta aula de coerência, que é uma das marcas gerais de textualidade. E você também tem a aula de intertextualidade. Tá legal? Essas, então, são as marcas gerais de textualidade que a banca gosta de cobrar e que tem uma cobrança bem peculiar, tá? É típica dela. Então, a gente vai aqui tratar de uma teoria simples. E é interessante, e eu acho que é importante registrar isso, né? Tudo aquilo que é peculiar da banca FGV, que mais é cobrado pela banca FGV, você já notou que a teoria é pequena que a gente vem colocando? A gente coloca uma teoria pequena porque a gente aprende com a banca, com as questões da banca. Então, não adianta muito eu ficar colocando muita teoria para você, porque a gente tem que entender a forma como a banca cobra. E é exatamente assim que a gente vai trabalhar agora nesta aula, tá? A gente vai manter justamente dessa forma. Então, venha comigo à tela, vamos observar aqui, vamos trabalhar, então. Uma das marcas gerais de textualidade é a coerência. Mas, afinal, o que é coerência? Vamos, então, a um conceito breve aí, né? A coerência é a harmonia. Cara, pensa nisso. A coerência é a harmonia. Pensa numa sinfonia, tá? Num concerto. Você percebe uma coerência porque você percebe uma harmonia dos sons. É basicamente isso. No campo textual, a coerência é a harmonia das ideias, tá legal? É a harmonia das ideias nesse texto. Então, essa coerência, ela é pautada na lógica, com produção de sentido possível, dentro daquilo que a gente conhece. É o nosso conhecimento de mundo. Quer ver só? Para não ficar aquela coisa na base da teoria, teoria, teoria. Vamos, então, analisar aqui o seguinte, olha só. Este carro. Já dá para ver que este é um carro caro. Concorda comigo? Rapaz, este é um carro caro, né? Seria lógico, seria coerente, o décio terror, ganhando um salário mínimo, seria coerente ele se endividar, tá? Tentar parcelar o valor de um carro desse? Tem a mesma lógica. Concorda comigo? Então, é incoerente, eu com um carro, eu ganhando um salário mínimo, querer comprar um carro desse. Tem harmonia nas ideias? Não, terror. Lógico que não se choca. Então, é ilógico. É incoerente, eu ganhando um salário mínimo, querer comprar um carro nesse padrão. Concorda comigo? É, terror. Realmente, isso é coerência. Ou isso é incoerência. Tá legal? É justamente a coerência, é a harmonia de ideias. Se não há harmonia de ideias, elas se chocam a uma incoerência. Tá legal? A chamada ilogicidade. Isso, algumas vezes, pode também ser alvo de uma intenção comunicativa. Muitas vezes, você percebe aquelas frases de efeito, tá? Uma frase humorística, um anúncio, né? Uma propaganda e tal. Uma aquela frase de efeito que chama a sua atenção. Peraí. Porque alguma coisa não ficou muito lógica. Fugiu ao esperado. Então, a gente diz que quando a incoerência, ela é intencional, a gente diz que é uma incoerência inicial. Depois de uma abertura maior de contexto, você percebeu, opa, esse cara realmente tem lógica no que ele tá falando. É uma incoerência aparente. É uma incoerência inicial. E você vê isso praticamente em toda prova, tá? Em todas as provas da Banca FGV, tem alguma questão que leva a essa relação de coerência. A coerência discursiva. Tá legal? Olha só, então, essa frase. Faço faculdade, mas aprendo muito. Faço faculdade, mas aprendo muito. Logo de cara, você bateu o olho aqui, pô, eu vou ser incoerente. Por que é incoerente? Se alguém faz faculdade, a gente espera o quê? Que esta pessoa estude bastante. Então, se ela faz faculdade e se ela estuda bastante, tem muito conteúdo pra aprender, naturalmente ela vai aprender muito. Concorda comigo? Não seria uma coisa lógica? Faço faculdade, portanto aprendo muito. Não seria o ideal aqui, o que a gente espera? Não seria aqui uma conjunção conclusiva? Faço faculdade, portanto aprendo muito. Sim, que errou. Caberia aqui. Então, há uma ilogicidade aqui, há uma incoerência aqui. Sim, há uma incoerência. Mas essa incoerência pode ser simplesmente porque o enunciador, ele acabou se equivocando no emprego da conjunção más, tá legal? Pode ser um descuido, e aí é um vício, tá, de linguagem. Mas também pode ser intencional. Por exemplo, se alguém estivesse criticando as faculdades hoje no Brasil, e aí essa pessoa que critica a faculdade, as faculdades, ele fala assim, ó, faço faculdade, mas aprendo muito. Quer dizer, apesar de as faculdades serem muito ruins, eu consigo aprender muito. Opa! Então, é uma forma de criticar que a faculdade não é tão boa assim, que as faculdades não são tão boas assim. Aí, numa abertura maior de contexto, aí você percebeu, opa, aquilo ali é uma incoerência inicial, é só para atrair a atenção do leitor, né? E agora sim eu consigo entender isso. Então, as publicidades fazem uso da incoerência inicial, a incoerência aparente, é uma incoerência intencional, tá legal? Ah, a banca FGV, ela quer saber o que é incoerência intencional ou não intencional? Não! Ela só quer que você observe a frase que apresente incoerência ou coerência. Só isso. Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns padrões, alguns parâmetros, para a gente, então, a partir daí, a gente já começar no próximo bloco trabalhando as questões. Então, olha só. O que torna um texto incoerente, isto é, sem harmonia? Bom, então, aqui neste caso, você vai perceber aí o que vai tornar esse texto aí incoerente. Palavras inadequadas ou palavras imprecisas, tá legal? Então, neste caso, olha só. O atleta jogou sobre vaias da torcida. O atleta, ele jogou, estava jogando lá e tal, sobre vaias. O que é sobre? Sobre é estar acima. Na realidade, a torcida estava vaiando, né? Então, ele estava sob as vaias da torcida. Então, você vai notar aqui, neste caso, que nós temos uma palavra que está inadequada. E, às vezes, uma palavra imprecisa. Por exemplo, você coloca uma palavra polissímica. Essa palavra pode gerar várias interpretações, vários sentidos. Então, você pode ficar na dúvida, aí houve uma imprecisão naquela escolha vocabular. O que pode gerar uma incoerência, tá legal? Ah, sim, de acordo com o contexto e tal, tá legal? Beleza. Outra coisa também. Palavras que transmitem tom positivo, mas são empregadas em contexto de valor negativo e vice-versa. E, às vezes, a gente não dá conta, né? E a banca gosta de pegar isso, sabia? Olha só. A gente, por exemplo, vai observar o seguinte. A expressão graças a... Você realmente, graças a Deus, aconteceu tal coisa. Graças a Deus. Graças a sua ajuda a conseguir isso. Graças ao seu apoio a conseguir isso. Então, você vai começar a crer o seguinte. O graças a... É uma locução prepositiva que inicia uma ajuda de verbal de causa. Tá legal? É a ajuda de alguém. Então, graças a... É um tom positivo. Então, alguém ajudou. Então, quando eu falo graças a... Eu sei que tem que, logo em seguida, haver um tom positivo. Essa adjunta de verbal de causa tem que transmitir um tom positivo. E aí, neste caso, a palavra inadequada, você viu o quê? Perdemos o show graças ao atraso do ônibus. Ora, atraso é algo negativo. Fez com que você perdesse o show. Então, se é algo negativo, não é graças a... Tá legal? Então, essa expressão graças a... Foi mal empregada. Aí, você poderia ter colocado o quê? Devido ao atraso dos ônibus, por exemplo. Tá legal? Aí, neste caso, você mantém a ideia de causa. E aí, o graças a... Que estaria incoerente. Porque há um tom negativo na sequência. Você já desfaz esse problema. Tá legal? Olha só. Quando a pessoa fala assim, estou carente. Quem está carente, está em busca de algo positivo. Eu estou carente... Ele sente vontade. Sente necessidade de algo positivo. Olha, eu estou carente de carinho. Né? Ah, estou carente da sua ajuda. Estou carente da sua aproximação. Correto? Ah, sim. Agora, eu estou carente de problemas? Quem busca problemas? Quem está carente, está em busca de alguma coisa. Quem está carente de problemas? Não. Ninguém busca problemas. Então, olha só. Estou carente de problemas não cabe. Concorda comigo? Ninguém está em busca de problemas não. Estão fora também. Estão carente? Não caberia neste contexto aqui. Correto? Ah, sim. Olha só. Estou apreciando. Terror. Rapaz, estou aqui apreciando. Esse visual maravilhoso. Estou aqui apreciando. Que coisa boa e tal. Estou apreciando aqui este momento maravilhoso. Quando você fala que você está apreciando, você tem muito apreço por aquilo. É algo positivo. Agora, estou apreciando os problemas? Não. Não dá. Não dá para você apreciar. Você não gosta de problemas. Ninguém é tão masoquista assim, né? Que gosta tanto de problemas. Então, não cabe um tom negativo na sequência. Tá? Outro e vou, lista para mim quais são as palavras que admitem um tom positivo ou negativo. Não precisa. Não precisa disso. Sabe por quê? Porque o seu conhecimento de mundo te permite perceber isso. Você não tem que decorar isso. Isso é algo já intuitivo. É só você tomar cuidado. Neste caso aí, opa, esta palavra aqui, ela indica algo, uma necessidade de algo positivo. Ou, de repente, algo negativo. Se eu estou querendo sair de um problema, eu vou sair, eu vou encarar algo positivo como um problema? Não. Então, isso vai muito do contexto. Tá legal? É esta a ideia. Mas, já observe essas palavras aqui. Elas costumam cair pela banca FGV nas provas, tá? Expressões paradoxais, tá? Controversas. Por exemplo, nós nos encontramos quando estamos distantes. É uma coisa lógica isso, correto? Não é uma coisa lógica, racional, correto? Nós nos encontramos quando estamos distantes? Pô, não dá, Tevô. Como é que eu vou encontrar uma pessoa que está distante? Pô, Tevô. Mas, até que sabe que cabe isso daqui? Vamos abrir um contexto aqui. Nós nos encontramos quando estamos distantes. Um casal, por exemplo. Poxa, o casal, às vezes, briga. Está muito próximo ali e tal. Briga, briga, briga. Mas, quando estão distantes, poxa, sentiu aquela saudade. Então, neste caso, nós acabamos nos encontrando. Por quê? O fato de sentir saudade, a gente percebe que um gosta do outro. Beleza? Ah, sim. Então, olha só. Cabe aqui. Então, há uma incoerência inicial, mas que você, de acordo com o contexto, você percebe que há lógica. Mas, o que eu estou querendo dizer? Ah, então, terror. A banca, então, considera que não há um problema de coerência aí? Não. Ela considera, sim. Esta incoerência inicial é o que a banca pede para você. Então, a abertura de contexto e tal, a banca não coloca, não. Então, você tem que interpretar palavra por palavra mesmo. Encontrar e estar distante, então, isso é paradoxal. Está legal? Por isso, a gente observa que é controverso, é incoerente. Eu me acho enquanto me perco? Como é que uma pessoa se acha enquanto se perde? Beleza? Mas, isso, às vezes, isso acaba entrando no humor, na publicidade, nas frases de efeito para causar impacto. E, aí, você vai observar o contexto mais amplo? Até que tem lógica. Correto? Beleza. Então, vamos adiante. Vamos percebendo. Redundância ou pleonasmo vicioso. Devemos encarar de frente, ver com os próprios olhos. A gente, na aula, então, de vício de linguagem, a gente fala disso. Então, acaba prejudicando também a lógica do texto. Concorda? Ambiguidade também prejudica, né? Olha, Heitor falou a Pedro que sua casa foi invadida por bandidos. A casa de quem? Do Pedro ou do Heitor? Não sabemos. Então, a gente vai perceber o seguinte, cara. Quando a banca pede coerência, tá? A gente vai perceber o seguinte, há uma harmonia das ideias. E outro detalhe muito importante para a gente fechar esse bloco e já partir para as questões, tá? Nunca faça questões da banca FGV assim. Ela pediu a correta, você vai achar a correta e já partir para a próxima questão. Não. Se a banca pede a correta, elimine as erradas ou aquelas bem próximas do erro mesmo. E aí vai deixando aquelas alternativas que sugerem dúvida se elas estão certas ou não. E é assim. Poderia falar para você o seguinte, uma questão da banca VUNESP, elimina as erradas e vai sobrar a correta. Pronto. A banca FGV não é assim. A banca FGV é o seguinte, olha. Elimina aquilo que você tem certeza de erro. Beleza. Vão sobrar duas ou três. Aí você vai mergulhar nelas e tentar perceber, pescar aquilo que você pensa. Ou isso aqui está mais certo ou está menos errado. Beleza? E aí você chega a ela. E a gente vai treinar assim. É este o nosso detalhe. A gente vai treinar desse jeito aqui com as questões da banca FGV. E você vai começar a observar alguns padrões. Por isso que a gente faz muitas questões da banca FGV. Para a gente perceber do universo maior os padrões que a banca vem utilizando. Show de bola? Belezinha. Daqui a pouco então a gente já começa. No próximo loco a gente já começa as questões. Já, já. Beleza, moçada. Então, tranquilo. Acho que a Nayara... Opa, beleza. A Nayara tentou entrar com vocês aí, mas eu não consegui a abertura aqui para ela. A Nayara está tentando entrar aí. Beleza. Tranquilão então. Show de bola. Tranquilinho então, né, moçada? Então, pessoal, aqui a Nayara de vez em quando vai também falar com vocês. O Ícaro também vai conversando com vocês e a nossa equipe. Tá legal? E outra coisa, quero fazer uma live com os dois, tá? Apresentar os dois aí para vocês. Sempre vocês estarem com a gente aí. E conhecerem mais de perto a gente. Acho que é muito legal. Tá legal? Essa galera que está sempre comigo. O tempo todo está comigo. Ou seja, às vezes 11 horas da noite o pessoal está resolvendo o problema. Está sempre correndo atrás. Isso é muito legal. Muito bom. Aline Ventura, Juvenal. Irla, Concurseira, Diogo. Beleza. Muito bem. A Nayara tentou mandar uma mensagem, mas não conseguiu por aqui. Mas vamos à frente. Tranquilão então. Belezinha então, moçada. Vamos então à frente aqui. Vamos agora então começar com as questões. Show de bola? Havendo alguma dúvida, já marca direitinho aí. Aí a gente retoma. Tá legal? Aí eu, na hora do intervalo, tá? Eu sempre vou fazer assim, um bloco. Aí eu acredito que a gente vai conseguir fazer de cinco em cinco questões. Então cada bloco ali com cinco questões. Tá legal? Vai ser mais ou menos essa a ideia aí. Tá legal? A Graziele perguntando. Professor, você também é professor do QConcurso? Sou. Tá? Então deixa ali, ó. Como é que fala ali? A canequinha do QC. Show de bola? Sim, faço parte do QC. Legal demais. Aline Ventura. Aline Ventura. Inclusive a Aline acompanhou aí, né? Essa entrada no QC e tudo mais. Houve um rebuliço com outras empresas e tal, né, Aline? A Aline sabe muito bem do que eu tô falando. Beleza? Graziele Guilherme também. Show de bola. Mauricéia com a gente. Muito bem. Tranquilinho. Bora lá então? Vamos pegar aqui então, trabalhando as questões de um a cinco. Vai devagar e vai pegando tudo com calma. Show de bola? Vamos que vamos então, jogando então aqui a vinhetinha. Bom, agora é hora de nós treinarmos aqui, né? Treinarmos aqui então com as questões da Banca FGV, beleza? Então, este é um assunto bem peculiar e é importante então a gente mergulhar com muitas questões. Show? Então, venha comigo à tela. Vamos então aqui observá-la. Olha só. Analise a frase abaixo que, ao contrário das demais, se mostra inteiramente coerente. Então, é legal a gente observar isso, né? É uma questão... A gente já começa com uma questão didática. Eu não escolhi aqui pelo índice de didatismo ou não, tá? Fui pegando aquelas mais novas mesmo e a gente foi colocando aí na lista para você. Mas é interessante isso. Ela pede aquela que está coerente, tá? Inteiramente coerente. Então, a gente vai ter quatro alternativas com frases incoerentes, para a gente já pescar um padrão ali da banca, tá legal? E aí uma vai sobrar. É essa ideia que a gente vai observar aqui, tá legal? Porque a gente fala que ela é uma questão bem didática. Olha só, alternativa A. Todos estavam dispostos em fila única, lado a lado, até a esquina da rua. O terror, quando alguém fala que há uma fila única... Eu vou desenhar as cabecinhas vistas de cima, tá, gente? Fila única é isso aqui, terror. Aqui está o caixa do supermercado. E há uma fila única. A cabecinha está aqui na peça do pessoal. Olha aqui, os olhos do pessoal aqui, tranquilo aqui, show de bola. Os olhos aqui, os olhos aqui. Isso é fila única, terror. Ah, sim. Isso aqui são os óculos, tá, gente? Só para você perceber que são os óculos. Beleza. Então, isso é fila única. Então, não cabe o lado a lado. Concorda comigo? Ah, sim. Então, o que torna incoerente a frase? Dizer que é fila única e emprega o lado a lado. Então, realmente há uma incoerência aqui. Beleza. Vamos à frente. Empresta o teu dinheiro, mesmo que não o tenhas. Pois isso salvará a tua alma. Bem, eu só consigo emprestar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou emprestar? Concorda comigo que é ilógico isso? Ah, sim, terror. Então, realmente é incoerente. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou emprestar? Não tem como. Também é ilógico. Beleza. Show de bola. Vamos à frente. Continuando aqui. Uma mensagem oral não vale o papel em que foi escrita. Ora, se ela é oral, eu não empreguei papel. Eu não empreguei escrita. Concorda comigo? Ela é oral. Então, não é lógico dizer que a mensagem oral não vale o papel em que ela foi escrita. Ela não foi escrita. Ah, sim, terror. Então, realmente é incoerente. Sim. Um bom atirador acerta o alvo antes de ser, antes de ter disparado. Um bom atirador acerta o alvo antes de ter disparado. Ô, terror. Como é que o cara vai acertar o alvo antes dele mesmo ter disparado? Ele só consegue perceber que ele acerta o alvo só depois que ele disparou. Concorda comigo? Ah, sim, terror. Mas veja bem. Esta frase aqui, ela é muito utilizada na ideia do planejamento. Olha, quando a gente fala assim, olha, planeje bem. Se você planeja bem, pode ter certeza que o resultado é certo. A gente fala isso, né? Aquela ideia de planejar bem, planejar bem porque o resultado é certo. A consequência, o efeito é certo. Tá legal? Então, é essa a ideia de muita certeza de resultado se você planeja bem. Aí ele fala, olha, um bom atirador acerta o alvo antes mesmo de ter disparado. Tá legal? Seria essa a ideia. Porém, a gente sabe, opa, há uma incoerência inicial aí. Depois, abertura de contexto, tudo bem. Mas concorda comigo que há uma incoerência? Sim. Eu não consigo acertar um alvo antes de ter disparado alguma coisa. Tá legal? Então, aqui também é incoerente. Aí a gente entra na alternativa E. A gente sabe que o formulário simplificado do imposto de renda parece complicado. Olha, o formulário, ele é simples, ele é simplificado. E ele parece ser complicado. Olha só, algumas pessoas podem não entender muito bem. Então, mesmo uma coisa simples, parece complicada para ela. Tem alguma falta de lógica aqui, alguma incoerência? Não. Algo que é simples para um, parece ser complicado para outro. Tranquilinho, não é? Ah, sim, então. Então, esta frase, a alternativa E, é a correta. Tudo bem? Então, esta é uma questão bem didática. Inclusive, a gente viu aí, né? Quatro alternativas com a incoerência. E aí, a gente vai começar a observar alguns padrões da banca. Tá legal? É esta ideia aqui, show de bola. Aí, acontece. A próxima questão é uma questão da Receita Federal. Ela cobrou de uma forma um pouquinho diferente. Tá legal? E aí, eu queria dividir isso com você aqui. Olha só. Ela pede o seguinte. Normalmente, nessas questões de incoerência, você não vai ler texto, não precisa de ler texto e tal. Porque é simplesmente palavra a palavra dentro de uma frase e você vai perceber se há uma incoerência entre essa organização da frase. Tá? Entre os termos da organização da frase, entre orações e tal. E essa questão aqui, ela abordou um texto. Tá legal? Um texto grande e tal. Então, vamos lá. O texto acima se insere entre os textos argumentativos. Uma das marcas desses textos é a necessidade de coerência lógica. Então, lógico. Se você argumenta, você tem que ter uma afinidade nas ideias de acordo com aquele seu ponto de vista. O ponto de vista que você está defendendo. Então, você vai empregar argumentos que corroborem aquele ponto de vista seu. Tá legal? O propósito do seu texto. Sim. Então, há uma necessidade de coerência lógica. Assinale a opção em que a frase dada mostra incoerência. Então, esta questão... Então, nós temos uma abertura que fez referência ao texto. Tem que ler o texto. Tá legal? E aí, vamos colocar a seguinte ideia. A gente vai ler aqui. A gente vai ler o texto para você observar. Beleza? E você vai perceber aqui. Será que internamente há alguma incoerência? Tá? Entre as frases aqui, há alguma incoerência? Então, o que eu fiz aqui no texto? Tá? Eu fui pegando cada alternativa dessa, cada frase das alternativas. Eu coloquei no texto. E aí, eu fui colocando em cores diferentes. Tá legal? Justamente para você já perceber as frases e tentar perceber se há alguma incoerência interna aí. Como a gente já vem observando as questões. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Olha só. A economia funciona na base dos incentivos ou dos desincentivos. Por isso, por sua impressionante capacidade de mobilização social, a economia se tornou um instrumento de governo. Se o governo precisa estimular algum comportamento, costuma cortar cobranças ou impostos. Então, ele mostra aqui, ele precisa estimular, ele vai incentivar algum comportamento. Então, ele vai lá e corta, ele corta cobranças ou impostos. Se ele precisa frear algum comportamento, eu desincentivo algum comportamento, ele costuma aumentar impostos naquele segmento ou inventar alguma taxa qualquer. Tá legal? Então, é uma forma de ele incentivar ou desincentivar certa ação. Tá legal? Beleza. Aí foi colocado um exemplo. Por exemplo, no trânsito. Se o governo não quer que ultrapassemos certo limite de velocidade numa estrada, começa a aplicar multas para quem ultrapassa. Então, é desincentivar que a pessoa ande, a velocidade seja alta. Beleza? Então, o que ela faz? Ela aplica multas para quem ultrapassa aquele limite. É um desincentivo para ele não ficar correndo. É essa a ideia. Tá legal? Então, quando há um desincentivo, aplica multa, coloca taxa, cobra mais. Quando há um incentivo, reduz custo. É basicamente isso. Tá legal? Beleza. Como o dinheiro é a verdadeira linguagem universal, aquela que todos entendem em qualquer lugar do mundo, então, de fato, os motoristas começam a respeitar o limite de velocidade. Opa, começou a doer no bolso. Concorda comigo? Então, ele começa a respeitar. Beleza. Sob esse ponto de vista, o imposto de renda é uma grande punição. É um desestímulo ao empregado se esforçar para ganhar bem. Se você ganhar acima da alíquota máxima, ganha uma multa de quase 30% do seu salário. Isso é uma realidade nossa, né, gente? Parece ingenuidade minha, mas o absurdo me soa tão grave que nem sei se não há nessa cobrança absurda de 25,7% sobre o salário de quem ganha acima de determinado valor algum estímulo subentendido para que o sujeito largue o emprego e parta para o empreendedorismo. Parece até que tá querendo levar a pessoa para a informalidade, né? Então, ele encara isso como um absurdo. Até agora, essas frases, elas apresentaram alguma incoerência interna? Alguma falta de lógica? Não. Tá dando pra gente perceber aí que ela segue uma lógica. Concorda comigo? Ele está criticando o alto imposto, né? Que a gente paga. E todo mundo também considera isso, né? De um certo ponto de vista, o imposto de renda seria um estímulo ao empreendedorismo. Afinal, uma pessoa jurídica paga proporcionalmente muito menos imposto do que a pessoa física. O imposto de renda é das imposições governamentais mais truculentas, insanamente aceitas pela população, que eu já ouvi falar. O imposto de renda é uma multa que se aplica a quem ganha bem. Então, ele coloca aqui no texto, né? O imposto de renda e economia de desincentivo. Tudo bem? Bom, eu, sinceramente, a gente vai lendo aqui, vai percebendo cada uma dessas frases que eu fui aí colocando em cores diferentes, cada uma aí nas alternativas. A gente consegue perceber algum problema interno nas frases? Não. Elas seguem realmente ali, harmonicamente, de acordo com o ponto de vista do autor, que é criticar o imposto de renda. Então, esta questão, ela, diferentemente do que normalmente a banca vem cobrando, né? Ela fala assim, mostra, marca alternativa em que haja uma incoerência. Então, dentro dessas frases aqui, a relação entre as partes dessa frase é que levaria a uma incoerência. Quando, na verdade, o que a banca quer aqui, até no material escrito eu coloco isso pra você, ela, na realidade, ela mascara uma cobrança sendo de incoerência, quando, na verdade, é uma interpretação de texto. O que ela quer aqui, na realidade? Que você observe onde o autor aponta a incoerência. Mas é a incoerência do imposto em relação à sociedade, vista pelo autor, a defesa dele. Ah, sim, Teor, aí realmente dá pra gente perceber, há certa incoerência sim, sabe por quê? Olha só, primeiro ele foi falando do incentivo e desincentivo, aí ele fala se o governo precisa estimular, ele faz isso, se precisa frear, ele faz aquilo, ele coloca um exemplo, correto? E aí, ele foi informando aqui, aí ele vem com a opinião dele, a opinião dele é essa aqui, ó. Sob esse ponto de vista, o imposto de renda é uma grande punição, ele é incoerente, ele não estimula, não. É um desestímulo ao empregado se esforçar pra ganhar bem. Aí ele continua, olha, parece ingenuidade minha, mas é um absurdo, me sou absurdo tão grave, que nem sei se não há nessa cobrança absurda, é uma cobrança absurda, olha, tá vendo? Então ele foi colocando aqui, ó, é uma imposição truculenta, insanamente aceita pela população. Então, olha só, tudo que nós vamos observar aí, a partir dessa frase aqui, iniciada pelo sub ponto de vista, é a crítica do autor a respeito da cobrança do imposto, a forma como é cobrada, tá legal? Isso é incoerente na visão do autor, é esta incoerência. É a incoerência que o autor percebeu em relação ao tema, em relação à cobrança de impostos. Por isso, esta questão nada mais é do que uma interpretação de texto. Foi, inclusive, o que a gente colocou aí no material escrito. Tá legal? Então, só pra você analisar comigo aqui. Então, esta, eu fiz questão de deixar essa questão aqui, eu havia tirado daqui e tinha colocado na aula de interpretação de texto. Mas é importante passar por isso, porque ela pode colocar de novo um texto e você tentar perceber a incoerência, correto? Então é interessante deixar aqui também, tudo bem? Show de bola, belezinha, então vamos caminhando, vamos agora voltar à rotina, tá? Então, esta questão, ela se mascarou da cobrança de incoerência, quando, na verdade, ela cobra a interpretação de texto. Tá legal? Show de bola. Questão 3. Assinale a frase que mostra problema de coerência textual. Então, onde nós temos aí uma ilogicidade, tá legal? Uma incoerência. Vamos lá. O crítico de futebol sempre tem razão, porque só começa a falar quando o jogo termina. Bom, então é muito mais fácil, né? O jogo terminou, eu vou lá e falo a respeito daquele jogo e tudo mais, né? Agora, enquanto o jogo está rolando, de repente eu falo alguma coisa, que o time vai lá e faz um gol. Estou falando que nunca vai, não vai conseguir, não vai conseguir, o time vai lá e consegue fazer lá 3 gols, 4 gols e tal. Opa, o jogo não terminou ainda. Futebol tem dessas coisas, né? Então, neste caso, ele vai ter razão, porque ele começa a falar só depois que o jogo termina. Aí ele passa a ter razão. Concorda comigo? Ah, sim, enterrou. Tranquilo. Então, aqui dá pra gente perceber, em linhas gerais, que há razão. Letra B. Aí a gente tem, até eu coloco isso no material escrito pra você observar, o sempre tem razão, né? Olha, sempre tem razão. Quando tem uma palavra categórica, você fica assim, opa. Aí, pô, você ficou meio na dúvida aqui, será que tá certo isso aqui? Será que não está incoerente por conta do sempre? Será que é sempre mesmo e tal? Poxa, mas ele tem base. Ele começa a falar só depois que o jogo termina. Então, a facilidade de ele ter razão é grande, né? Então, tem relação. Olha só a letra B. Nem só de pão vive o homem. E aí a gente vai explorar isso, né? Por que não só de pão vive o homem? O pão representando a sua subsistência, né? Então, o resultado dessa subsistência é o quê? É o trabalho. Então, o homem não vive só de trabalho, também tem que ter o seu lazer. Beleza? É esta a ideia aqui colocada. Então, a gente nota, não há uma incoerência aqui não. O texto tá coerente, né? Letra C. Olha só que interessante. Os salários da empresa estão baixos. Tá legal? Estão baixos. Então, seria natural que eles pensassem em greve. Mas, olha só. A conjunção mas nos mostra coerência. Por quê? Eu tenho uma relação aqui contrastante com a primeira. Mas, isso foi indicado pela conjunção mas. Então, está coerente, terror. A conjunção mas me mostrou que isso é contraste mesmo. Então, é coerente. Então, tá ok. Alternativa D de dado. Embora a chuva tenha sido prometida para toda semana, o turista comprou um guarda-chuva. O que é embora? Embora significa um contraste, correto? Então, o que a gente vai esperar? Se eu coloco um contraste, olha. Embora a chuva tenha sido prometida para toda semana, não choveu. Eu preciso de um contraste. Ela foi prometida para toda semana. Não choveu. Embora a chuva tenha sido prometida para toda semana, ele não comprou o guarda-chuva. Devia ter comprado. A gente estava esperando a chuva. Mas, ele não comprou o guarda-chuva. Vamos guardar comigo, então, que o embora, ele precisa transmitir uma ideia de concessão, de contraste. Aqui, nós temos uma oração subordinada de verbial concessiva. Tá legal? Mas, olha só. A chuva tenha sido prometida para toda semana, o turista comprou um guarda-chuva. Olha, ele fez uma relação lógica aqui, esperada. Se a chuva tinha sido prometida para toda semana, então, ele comprou um guarda-chuva. Ah, sim, Teu. Tudo bem. O problema aqui, que causou uma incoerência, é empregar a conjunção subordinativa de verbial concessiva aqui. Porque aí, neste caso, o turista comprou um guarda-chuva porque tinha sido prometida chuva para toda semana. Então, não cabe o embora. Cabe, por exemplo, o jaque. Como? Cabe uma ideia de causa e não de concessão. Aqui há incoerência. Beleza? Pelo mau emprego de uma conjunção. Ah, terror. Realmente, cara. Os viajantes compraram duas, ou melhor, três malas. Então, veja que há coerência aqui, porque, ou melhor, é uma expressão retificativa. Ela corrige algo anterior. Então, tinha falado duas, e aqui ele colocou três malas. Ele corrigiu. Certinho. Então, este meio linguístico aqui, a palavra denotativa expressando a denotativa de retificação, realmente corrigiu. Era duas? Não, não. Três malas. Então, está certo. Está coerente. Então, a alternativa D de dado é a correta. Está legal? Mais adiante, eu quero mostrar para você essa frase aqui, que ela ocorreu também em outras questões. Está? Em outra questão. Vamos adiante. Questão quatro. Entre as frases abaixo, aquela que mostra uma estruturação coerente, sem qualquer contradição lógica, é... Me ajuda aí. Serviço de emergência disponível, só com 24 horas de antecedência. Opa! Se é emergência, é imediato. Eu não posso falar que o serviço é de emergência, mas você tem que acionar 24 horas antes. Não, não cabe. Se é emergência, é algo imediato. Então, não cabe emergência e antecedência. Concorda comigo? Não cabe. Então, é incoerente, realmente. Fora. Letra B. Olha lá a incoerência. Eu mataria por um prêmio Nobel da Paz. Poxa, cara. Você mata para ter um prêmio que exalta a paz? Poxa, é totalmente incoerente. Concorda comigo? Sim, ó. Eu mataria por um prêmio Nobel da Paz? É incoerente, né? Olha a próxima. Letra C. Eu caminho devagar, mas nunca caminho para trás. Eu caminho devagar, mas não retorno, hein, terror? Eu avanço, eu avanço devagar, mas eu não retorno. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, no campo empresarial, tá? Muitas vezes, né, as multinacionais e tal, às vezes querem resultados muito rápidos, né? E acabam se estrepando. E aí, há sempre aquela filosofia. Olha, caminhe devagar, mas prossiga. Não retroaja. Então, mesmo que você cresça 1%, 2%, 10%, 8%, sua empresa continua crescendo. Não queira resultado imediato. É isso aqui, basicamente. Olha, progrida, progrida. No seu estudo, progrida devagar. Mas não retorne. Você vai sempre avançando. Então, é lógica aqui, correto? Alternativa C. Mas, logicamente, vamos analisar as demais. Pontualidade é a coincidência de duas pessoas chegarem com o mesmo atraso. Opa! Pontual não são duas pessoas atrasadas no mesmo momento. Não. Pontualidade é a pessoa chegar no horário marcado. E não a pessoa que chega atrasada. A pessoa que chega atrasada desfaz a ideia de pontualidade. Então, pontualidade e atraso não estão na mesma linha. Não são harmônicas. Então, há uma incoerência nessas duas palavras aí. Letra E. Eu não sei o que quero fazer de minha vida, mas eu farei. Aí, o que acontece, cara? Qual que é a ideia aqui? Se eu não sei o que eu quero fazer, se eu não sei, vou fazer como? Vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer. Se eu não sei nem o que eu quero fazer, o que eu vou fazer? O objeto, aquilo que é necessário fazer, eu não sei. Então, não tem como fazer. Concorda comigo? Então, se não se sabe o que vai fazer, não tem como fazer. Concorda comigo? Não é saber de ter conhecimento daquilo e tal. Não é essa ideia, não. Mas é não saber efetivamente o que fazer. Não tem o objeto de que fazer. Então, não tem como fazer. Concorda comigo? Isso é incoerente. E aí, a gente, ao eliminar todas as alternativas, sobrando a alternativa C, ela é a correta. Show de bola? Sempre partindo desse princípio, tá? Muito cuidado com essas questões. Vamos adiante. Assinale a frase a seguir que está estruturada de forma coerente. É bom quando ela cobra isso, porque ela vai colocar quatro alternativas com incoerência. Olha só a alternativa A. Quando o despertador pifa, ninguém dorme. Quando o despertador pifa, ninguém dorme. Mas não seria quando o despertador desperta, é acionado, aí que ninguém dorme, não? Porque ele aciona e ninguém consegue dormir. Não seria isso? Não deveria ser, então, no caso, no lugar de pifa, ele aciona? Olha, quando o despertador é acionado, ninguém dorme? É. Eu poderia dizer o seguinte, né? Que ninguém dorme. Mas eu poderia dizer, quando o despertador é acionado, as pessoas acordam. Não seria isso? Beleza. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte. Eu também não poderia pensar que, quando o despertador pifa, então as pessoas têm os compromissos delas no outro dia, correto? Ih, cara, meu despertador pifou. Meu celular pifou. E aí, como que você vai dormir? E o medo de você não conseguir acordar no horário? Concorda comigo? Aí ninguém dorme. Porque fica naquela expectativa. Se eu dormir, eu vou acabar perdendo o horário no outro dia. Correto? Ah, tem lógica. Vendo por esse lado, tem lógica, não tem? É, gostei, mas sei lá qual é o pensamento da banca, né? Vamos lá. Olha a próxima. Mas, concorda comigo quando eu falo que, quando o despertador pifa, ele quebra? Olha, o computador, o despertador, ele pifa. Tá legal? Ninguém dorme. Olha, quando ele pifa, é natural as pessoas dormirem. Seria, aí a gente poderia pensar dessa forma. Só que abre campo para essa outra interpretação. Concorda comigo? É essa a ideia que eu quero que você observe aí. Então, por isso que eu deixei o asterisco aqui, cara. Qual que é, qual é a interpretação da banca nisso aqui, né? Então, deixa do lado aí. Todos nós devemos muito a Thomas Edison. Se não fosse por ele, ainda estaríamos vendo televisão à luz de velas. Eu digo a você que seria bem difícil. Se não tiver energia elétrica, você conseguir ver televisão. Concorda comigo? Não é bem difícil ver TV, tá? É bem difícil. Agora, ah, não, terror. Eu vejo um programa de televisão pelo meu celular. Pode estar sem energia elétrica, mas tem bateria ali, ainda tem bastante bateria. Mas aí você não está vendo TV. Está vendo um programa televisivo por meio do celular. É diferente, correto? Então, aqui a ideia é o quê? Como é que você vai ver televisão se não tem energia elétrica? Então, fica difícil, não fica? Então, aqui é incoerente. Olha só a próxima. A máquina de escrever é um aparelho que melhora sensivelmente a nossa caligrafia. Não, né? Isso é uma brincadeira, inclusive, aqui. Porque a máquina de escrever está no campo datilográfico. Você não emprega a sua caligrafia, o seu próprio punho para escrever. Uma coisa não tem relação com a outra. Mas isso daqui, olha só, é uma incoerência inicial. O que, na realidade, a pessoa está falando? Olha, a nossa letra normalmente é feia. Aí, quando a gente digita, acabou o problema. Aí, se acabar o problema, ele dá o nome de caligrafia. Pô, na realidade, não é caligrafia. Caligrafia é de próprio punho. Tá legal? Show de bola. Beleza. Então, há incoerência sim. A máquina de escrever não tem relação com caligrafia, que é de próprio punho. Vamos à frente. A informática veio para resolver problemas que não existem. Olha o que eu vou. Se os problemas não existem, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver problemas que não existem? É uma incoerência, não é? Mas a gente não fala isso. Ah, vou te falar isso. Essa equipe aí não faz nada. Ela fica resolvendo um problema que não existe. Não tem contexto? Tem. Mas aqui, neste caso, é essa incoerência inicial para chamar a atenção justamente dessa ideia. Tá? Então, como é que você vai resolver problemas que não existem? Correto? Ah, sim, rapaz. É mesmo, hein? Então, neste caso aí, a gente vai observar que há incoerência sim. Fale mais baixo, porque está difícil ouvi-lo. Olha, se está difícil alguém ouvir o outro, fale mais alto. E não fale mais baixo. Não conta comigo? Fale alto. Não consegui te ouvir. Fale alto. Não é só para poder falar baixo. Correto? Ah, sim, terror. Então, sobra quem? Alternativa A. Beleza? Aí, a intenção da banca é você perceber. Olha, quando o despertador pifa, ninguém dorme, porque fica com medo de perder a hora depois. É esta a ideia. Então, esta oração subordinária de bebe ao temporal, ela marca o tempo anterior a dormir. Tá legal? É esta a ideia alternativa A. É a correta. A gente fecha esse bloco e já já a gente volta. Tá gostando da aula? Quero só ver. Valeu! Beleza, galera. Vamos que vamos, então, aí. Vamos observar aqui. Ok, galera. Legal. Muito bom, cara, vocês participarem. Poxa, muito legal. Bom demais. Vamos que vamos, tá? Mamãozinho com mel. É isso aí. Guaratinga, tá? Que legal. Obrigado, Adriana. Guilherme, Irla, Érica, Alex Barcelos. Legal demais, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Cláudio, Érica, Marli, Dulce. Vamos que vamos. É, Érica, Marli, Luísa também com a gente. Ok. A 5 é A, tá? Beleza. Irla, Érica, essa tá osso. Aí a gente vai pegando o jeitinho da banca, tá? A gente vai pegando o jeitinho dela e tal. A incoerência em todas, então a letra A. Bom, também é um bom sinal. Uma boa forma de você observar. Legal. Irla, tranquilo, Luísa Rodrigues. Acho que é A mesmo. Se o despertador pifa, ninguém dorme pra não perder a hora. Exatamente essa ideia, tá? E a banca, ela gosta muito de jogar com a nossa impaciência ou em ansiedade. Tem que trabalhar isso bastante também, tá? Ok, beleza, Irla, Érica. Isso aí. Por enquanto, só levando pedrada. Agora, o aluno, quando ele entra no curso, eu sempre falo com o aluno o seguinte, olha, aprenda com o erro. A banca FGV vai te mostrar toda hora que você tá saindo da estrada. Pum, bate em você, você volta pra estrada e vai pro caminho. Mas o que é muito importante é você não ficar só simplesmente engolindo as coisas que a banca FGV coloca lá, é assim mesmo e pronto. Não, tem que entender. É essa a ideia que a gente vem colocando aqui pra você. A gente entender e observar certa regularidade da banca, tá legal? A gente vai pegando, então, o jeito da banca. É assim que a gente tem que fazer. A gente não tem que brigar com a banca. A gente tem que entender porque é ela que tá com o poder na mão de te aprovar ou não. Então, a gente tem que entender essa filosofia da banca, beleza? É esta a ideia, tá legal? Se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos cursos, tá? De português pra banca FGV, são vários os cursos. Tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo aqui. Você tem, então, aí o nosso site www.professordesterror.com.br, beleza? Clicou ali, já vai observar ali os nossos cursos. Qualquer necessidade, também já tem o nosso WhatsApp também. A gente tem um relacionamento bem estreito com os alunos. Qualquer necessidade, fale com a gente. Show de bola? Belezinha, tranquilinho. Então, vamos lá. Vamos pegar agora da questão 6 a 10, beleza? Então, vamos lá, entrando em mais uma vinheta. Bora lá. Belezinha, então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, da questão 6 a questão 10, beleza? Comigo na tela, vamos pegando o jeito da banca. Vamos lá. Vamos aprendendo com a banca, né? Isso é importante. Um aviso pregado na porta de uma igreja dizia o seguinte. Haverá uma procissão no próximo domingo à tarde, no pátio do mosteiro. Mas, se chover à tarde, a procissão será pela manhã. Opa. Haverá uma procissão no próximo domingo à tarde, no pátio do mosteiro. Então, vai ser domingo à tarde, galera. Beleza? Mas, se chover à tarde, aí chegamos à tarde. Mas, se chover à tarde, vai ser de manhã. Não, mas como é que você vai projetar alguma coisa para de manhã, se já passou o período? Concorda comigo? Eu só consigo perceber se realmente choveu à tarde, estando nessa tarde. Mas, ah, não, se chover à tarde, a gente faz pela manhã. Não vai, não dá. Beleza? Já passou pela manhã. Não tem jeito. Concorda comigo que é uma incoerência isso? O problema desse aviso é que não diz a que domingo se refere. Ele falou que é o próximo domingo. Então, naturalmente, se há um cartaz, então, naquele dia visto do cartaz, então, é o próximo domingo. Beleza? O domingo mais próximo. Correto? Beleza. Então, ele fala sobre esse domingo. Afirma que haverá algo que pode não haver. Não. A intenção é de haver essa procissão. Correto? A intenção é essa. Aí, ele mostra incoerência naquilo que ele comunica. Como é que você vai observar? Se chover à tarde, a procissão será pela manhã. Só se for pela manhã do dia seguinte, que não foi dito aqui. Ele falou que foi naquele próprio domingo. Se ele colocar, ó, a procissão será à tarde de sábado. Tá? Mas se chover no sábado à tarde, no domingo pela manhã, tudo bem. Mas ele colocou, ó, vai ser no domingo e se estiver chovendo à tarde, vai ser pela manhã. Não dá. Como é que você vai saber que choveu à tarde? Beleza? Por isso que é uma incoerência. Alternativa C? Parece. Vamos lá. Não indica o trajeto da procissão? Não há necessidade de mostrar isso. É apenas um cartaz. Apresenta uma série de erros gramaticais? Não houve erro gramatical aí. Correto? Então, neste caso, nós notamos que realmente há essa incoerência naquilo que comunica. Tudo bem? Beleza. Esta questão aqui, TJRN, técnico, judiciário, vejamos o seguinte. Observe a seguinte frase. Se você for viajar, se você vai viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu. Para que esta frase tenha sentido, sua coerência está ligada ao seguinte fator. Então, vamos lá. Sua coerência está ligada ao seguinte fator. Se você vai viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu. Está legal. A gente diz, então, que há diversas marcas de textualidade. E uma delas é a coerência. Está legal? E sempre que a gente vai interpretar algo, a gente sempre tem que procurar observar contexto. É o que a gente vai sempre explorando. A questão da aceitabilidade, que é uma das marcas de textualidade. E assim por diante. Correto? Bom, Teor, então vamos lá. O que é a lógica aqui? O que traz coerência aqui? Se você vai viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu. Para que esta frase tenha sentido, então, olha só. Ele fala o seguinte, olha. Para que esta frase tenha sentido, sua coerência está ligada ao seguinte fator. Então, ele fala assim, olha. Há necessidade de alguma coisa para que esta frase tenha sentido. Concorda comigo? Olha, se você viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu. Para que esta frase tenha sentido, sua coerência está ligada ao seguinte fator. O conhecimento do vocabulário é empregado. Olha, se de repente eu sou um, sei lá, um japonês e a pessoa colocar esse vocábulo aqui em português, esse vocabulário em português, eu vou conseguir entender? Não. Concorda comigo que para ter coerência, realmente há uma necessidade de conhecimento do vocabulário empregado? É, terror. Ah, sim. Ah, sim. É, concordo. Eu não posso discordar disso. Conhecimento partilhado entre emissor e receptor? Conhecimento partilhado, por exemplo, saber que existe a Itália. O Coliseu é na Itália, por exemplo. Ou saber um, saber que o outro vai viajar para a Itália. Não é? É, terror. Realmente cabe. Sim, tem relação. Isso também gera uma coerência. Inferências possíveis da frase? Lógico. Lógico que essas inferências possíveis, a partir de alguma informação, é lógico que isso gera a coerência. É a nossa capacidade de análise, observando o contexto. Concorda comigo que isso também gera a coerência? É, eu conheço. Concordo, sim. Intertextualidade com outro texto famoso. Ah, não. Intertextualidade com outro texto famoso. Mostrar que é um lugar famoso, tudo bem, mas uma intertextualidade com outro texto famoso não tem nenhuma referência a um texto famoso aqui. Concorda comigo? Essa aqui não tem nada a ver mesmo, o terror. Olha. Ausência de polissemia ou ambiguidade? Cara, realmente, aqui nós não temos uma palavra que tenha vários sentidos. Ou que haja alguma ambiguidade, uma obscuridade, alguma palavra que gere uma dupla interpretação. Realmente, então há uma coerência também por conta disso. Não há polissemia nem ambiguidade. Cabe, sim. O terror, mas a questão alternativa D de dado é a única que a gente percebe aqui que está fora. Pô, mas a questão pediu a correta. Ela não pediu a incorreta, ela não pediu a correta. Pois é, então a banca quer algo além. Beleza? Aí, não, pô, mas o que a banca está querendo e tal? Olha só, como é que a banca é subjetiva e tal? Calma lá. Vamos lá, então. Realmente, a pessoa poder ter coerência nessa informação aqui, tem que haver um conhecimento do vocabulário, conhecimento partilhado, diferenças possíveis, tá? Ausência de polissemia ou ambiguidade. Concordo contigo. Mas agora eu vou fazer... Então, eu tenho quatro possibilidades aí. Quatro possibilidades para a ligação dessa coerência. O que a banca, na realidade, ela está aqui misturando, tá? O seu conhecimento de coerência com o conhecimento de máximas conversacionais, que a gente tem uma aula específica disso e tal. Mas também... Ah, eu nunca estudei a aula de máximas conversacionais, mas isso é só uma referência. Porque, basicamente, é o seguinte. Para que você tenha uma noção legal disso, e foi, inclusive, que eu coloquei no material escrito, é o seguinte. Vamos supor... Vamos supor... Que você está andando, tá? Na Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Está caminhando lá e tal. Está andando... Tem a Passos Largos e tal. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, buzinaço para cá, buzinaço para lá. Aí, de repente, você passa por uma pessoa. Aí, essa pessoa nem é conhecida, sou nada, numa relação sua. Aí, no meio do nada, essa pessoa fala assim para você... É, ó, pulando. Se você viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu, tá? Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Eu estou aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, terça-feira, segunda-feira, 10 horas da manhã, e um sol rachando, a pessoa falar comigo, se você vai viajar para a Itália, não esqueça de visitar o Coliseu? Olha, ô, terror, eu tenho conhecimento vocabulário em pregar? Eu sei o que é Itália, eu sei o que é Coliseu. Ô, terror, eu sei que não houve ali polissemia ou ambiguidade? Não sei, mas... Pô, não tem incoerência nenhuma isso. O cara não medo nada para me parar. É... Houve inferências possíveis? Pô, esse cara está achando que eu não vou viajar? Eu não vou viajar? Então, não tem uma relação. Aí, entra a seguinte ideia. Concorda comigo que, do nada, alguém falasse para você, se for viajar para a Itália, vá, não esqueça de visitar o Coliseu. Concorda comigo que fica incoerente. Para haver uma coerência nessa expressividade aqui, a Javis que fala, se você, direcionando a você, significa, então, que anteriormente, houve, anteriormente, houve algum ajuste. a essa pessoa, o locutor, ele sabe que o interlocutor, ele vai viajar para a Itália, o locutor já deve ter conversado, né, com esse interlocutor, e percebido que ele há um desejo de ele conhecer a Itália, ou já tem viagem marcada, ou ele já vai viajar, ó, não esquece, lembra que eu te falei sobre o Coliseu, concorda comigo? E aí vem o seguinte, para haver lógica interpretativa, há uma necessidade, em determinados contextos, de que tenha havido anteriormente, alguma ambientação. Isso a gente vê muitas vezes, acontece no nosso dia a dia, isso acontece. Às vezes você está no trabalho, está no trabalho, e alguém faz uma conversa paralela, conversa paralela não, você está no meio de um assunto, e aí você não falou nada para o outro, tá legal? Não falou nada para o outro. E aí de repente essa pessoa vai e fala algo, você fala, opa, já houve uma conversa entre esses dois aí. É isso aqui. Para você, você vai observar o seguinte, agora é coerente. Isso que ele falou comigo assim, sem o outro saber, não seria lógico não, mas agora é coerente. Pô, o cara está falando mal de mim por trás, sacanagem. Olha a coerência, está vendo? Aqui é a mesma coisa. Então, há uma necessidade de os dois terem já partilhado algum conhecimento. Um ter falado para o outro que ia viajar para a Itália, ou falar para o outro, olha, já estive lá no Coliseu e foi maravilhoso, poxa, vá lá sim e tal. Porque do contrário, não haveria a mínima necessidade da pessoa falar, vá para a Itália, conhecer o Coliseu. Ele já expressou anteriormente que ia viajar para lá. Então, para haver uma lógica nessa expressividade, aqui, aí sim, conhecimento partilhado entre emissor e receptor. Agora, vamos lá. É o João que tem conhecimento partilhado com o Joaquim. Aí, o Joaquim está naquela situação no Rio de Janeiro, segunda-feira, 10 horas da manhã, um sol rachando, caminhando lá e tal. Aí, chega o Pedro, não, o Joaquim, o Pedro, sei lá quem for, eles já tinham conversado no dia anterior, na semana anterior, alguma coisa, que ele queria viajar e tal. aí, ele vai, buzinou, ó, vai viajar, né, então é o seguinte, se você vai viajar para Itália, não esqueça de visitar o Coliseu, tem agora coerência ou não tem? Eu sei que é absurdo, tá, o contexto que eu coloquei, mas só para você perceber que há, neste caso aqui, uma necessidade desse compartilhamento, beleza? já conversaram anteriormente. E isso tem raiz nas máximas conversacionais, que são elementos extratextuais necessários para as inferências, tá legal? E aí, a inferência se completa justamente quando a gente entende que já houve uma conversa anterior, tá legal? Alternativa B, então, é a correta, vamos à frente. Entendemos mesmo, né? Vamos lá, vamos à frente. Questão 8, Assinale a opção que apresenta a frase que mostra ilogicidade. Essa aqui é aquela que mostra incoerência. Vamos lá. Se as criaturas humanas tivessem sensibilidade, jamais ririam dos humoristas. Esta é uma crítica aos humoristas, né? Então, mostrando que os humoristas não têm muita sensibilidade e as pessoas que riem não têm também sensibilidade, porque se tivessem não ririam, né? Então, é uma crítica. Concorda comigo que ela é lógica? Olha, se tivesse sensibilidade, ririam. Então, se elas não têm a sensibilidade, elas estão rindo. É uma crítica às pessoas que ficam rindo de qualquer coisa que os humoristas fazem. Tá legal? Então, tem lógico. Letra B, acredito na igualdade para todos, exceto repórteres e fotógrafos. É interessante esta regrinha que a banca de vez em quando ela coloca, veja só, quando você coloca alguma coisa em uma relação total, um grupo total, ela marca a totalidade, quando ela coloca uma exceção, ela nega a totalidade. É basicamente isso. Então, olha só, acredito na igualdade para todos, exceto repórteres e fotógrafos. Olha, se houve uma exceção, então não é para todos. Todos perdem validade. concorda comigo? Aterror, Então, isso é ilógico. Então, essa ideia da exceção, cuidado com esse elemento de exclusão, de exceção, relacionado a uma ideia total, global, total. Tá legal? Cuidado com isso. Para os piratas, não há ventos contrários quando se trata de roubar e saquear. Isto é, eles, eles passam por qualquer situação para roubar ou saquear. É essa a ideia. Para eles, não tem tempo ruim, não. Sempre estão prontos para poder roubar ou saquear. Então, tem lógica também. Correto? De nada vale uma profissão que não dá de comer a quem exerce. Poxa, não adianta nada você trabalhar e não conseguir a sua própria subsistência. É isso. Então, neste caso, a gente consegue perceber a lógica aqui. O gênio, é o fruto de uma longa experiência. Então, a pessoa, na continuidade de sua experiência, vai passando tempo, sua vida e tal, ela automaticamente vai adquirindo conhecimento. E aí, a ideia de ser gênio é uma pessoa que tem sabedoria. Está legal? Não cabe. Então, a ilógica, realmente, é esta exclusão do grupo, que marca com todos e depois tem essa exclusão do grupo. Aí, a gente observa que é controverso. Vamos à frente. 9. Assinale a frase abaixo que mostra incoerência na expressão utilizada. Vamos lá, então. O jogo não saiu do 0x0. Então, se o jogo não saiu do 0x0, então, houve esse empate. Ninguém fez gols. Ninguém fez gol. Então, realmente, o jogo não saiu do 0x0, ele ficou, permaneceu 0x0. isso é lógico, não é? Sim. O Beck foi o autor de um gol contra. Poxa, o zagueiro lá, estava lá dentro da área e tal, agora espirrou, bateu nele e foi para dentro do gol. Então, foi um gol contra. Então, acontece. Acontece muito, inclusive. Então, é coerente. O gol do Vasco da gama foi feito nos descontos. Bom, vamos então analisar aqui. Cada tempo, 45 minutos. Tá legal? Eu vou descontar? Então, foi feito em que momento? O jogo acaba antes dos 45 minutos? Não. Na realidade, o jogo foi, o gol aconteceu após os 45 minutos. Concorda comigo? Então, nos acréscimos e não nos descontos. Correto? Ah, terror, realmente. Então, há um acréscimo de tempo. Isto é, depois dos 45 minutos. Concorda comigo? Então, a gente vai observar aqui que não é lógico dizer que o gol do Vasco da gama foi feito nos descontos. E se nos acréscimos. Há um aumento de tempo, né? Após os 45 minutos. Essa é a ideia. O jogador foi expulso sob vaias. Então, a torcida, cima, vaiando, sob vaias. Ok? Certo. É coerente. O atacante foi substituído logo aí no início do segundo tempo. Então, nos primeiros minutos do segundo tempo, ele foi substituído sem problema nenhum. Então, a gente nota que a incoerência está justamente aqui. Então, o gol foi feito nos acréscimos e não nos descontos. Vamos à frente. Questão 10. Uma das marcas de textualidade é a coerência, alvo de nossa aula. Entre as frases abaixo, assinale aquela que se mostra coerente. coerente. Vamos lá. Aquela que se mostra coerente. Avise-me se você não receber esta carta. Aí, há uma necessidade de a gente entender. Veja só. Avise-me se você não receber esta carta. Significa, então, que a pessoa está com a carta na mão. Ela está de posse da carta. E aí, olha, avise-me se você não receber esta carta. Como é que eu vou avisar? Se eu recebi esta mensagem para avisar, então, eu já recebi a carta. Não conta comigo? Então, é ilógico, é controverso. Correto? Então, fora. O aviso está na própria carta. Só uma coisa a vida ensina. A vida nada ensina. Olha só, neste caso aqui, o que o enunciador quer mostrar para a gente? Ele quer mostrar que uma coisa, só uma coisa certa na vida, que a vida nada ensina. Então, para ele, é aquela pessoa desesperançosa. Então, a vida não ensina nada. Mas, só de ele falar que a vida não ensina nada, para ele, já é um ensinamento. Concorda comigo? Quando ele fala que a vida nada ensina, já é um ensinamento, já é um princípio. Olha, ele coloca para a gente um princípio. A vida nada ensina. Isso já é um ensinamento. Concorda comigo? Por isso, ele, ao dizer que a vida nada ensina, ele mostra para a gente, então, uma coisa sobre a vida. Correto? Ah, sim. Dizer, então, que a vida nada ensina, já é um princípio. E aí, é esta coisa que a vida ensina. Está vendo? Tem relação? Cara, tem. Posso ficar um pouco na dúvida aqui e tal? Tem. Mas, vamos lá. Vamos à frente. Tem que achar coerente, tá? quantos sofrimentos nos custaram os males que nunca ocorreram? Olha aí, a banca repetiu, né? Ela tinha falado sobre problemas, resolver problemas que não há, que não existem. Agora, os males que nunca ocorreram, opa, tranquilo, aí ele falou que os males levaram a sofrimentos, mas se os males não ocorreram, como pode ocorrer sofrimento? Também é ilógico, não é? Ah, rapaz, eu não entendi. Olha a próxima, letra D. Todos os casos são únicos e iguais a outros. Pô, terroi, peraí. Se você falou que ele é único, como é que ele pode ser igual a outro? Se há outro, ele não é único. Ah, realmente, é controverso. Então, a gente entende aqui, né, que há uma incoerência. Como eu disse antes, eu nunca me repito. Opa, se ele, como ele disse antes, então ele já disse anteriormente que ele não se repete. E ele falou aqui, eu nunca me repito. Não, você já falou isso antes, né? Você já me falou isso, que você nunca se repete. E aqui você falou de novo, eu não me repito, esse não é o padrão. Se você já disse antes, então você se repete sim. Ah, rapaz, Então, sobra quem? Alternativa B de bola. Tá legal? A vida nada ensina, já é um princípio. Tá legal? Querendo ou não, é um princípio. E aí, a coisa que a vida ensina é que justamente ela nada ensina. Tá legal? Na visão do autor. A gente não fecha mais um bloco, já já eu volto com mais questões. Valeu! Beleza, meus amigos? Todo mundo entendendo? Legal, show de bola. Participação de vocês é muito legal, muito bom, excelente. Vamos embora, dominar a banca. Legal, muito bom. Dulce, vamos dominar a banca com suas aulas. Que legal, show de bola. Ok, beleza. Isso aí, Luísa, poderia ser na manhã seguinte, mas isso não foi informado. Exatamente isso, show de bola, excelente. Muito bom, muito bom. A banca brinca muito, é. Tem tantas coisas, ainda tem uma mais à frente também, que é bem interessante, digamos assim, tá? Vocês vão gostar de ver também à frente aí. Show de bola, galera? Opa, aula tá show, que legal, que eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. A gente prepara isso com muita, com muita, com muita dedicação, tá? Pra gente poder afinar legal com vocês, e saber que vocês estão gostando. É muito legal, é muito bom. Tá legal? Belezinha, então? Vamos lá? Vamos então aqui partir pra próxima questão. Nosso próximo bloco, então, beleza? Trabalhando, então, aí. Aí vocês começam a perceber, cara, a banca, olha só, a gente já, agora, agora que a gente veio pra questão de 2022, cara, a gente já trabalhou as sete, oito questões de coerência do ano de 2023. A gente já começa a perceber, opa, realmente, a banca cobra bastante esse assunto em terror. Ela cobra? A coerência, ela cobra praticamente em toda prova. Tá legal? Em qualquer prova, a gente percebe isso, tá? Legal demais! Obrigado, Irla, valeu, Marinetti também, professor Décio, você é maravilhoso para explicar. Que coisa boa, fico feliz demais. Dulce, felicidade a nossa, pra poder contar com a sua ajuda, que legal, muito bom. Já sapeca esse like, dessa força pro terrorzão, vamos que vamos. Quem sabe o ícone e a Nayara se sensibilizam, né? O ícone e a Nayara se sensibilizam. Ah, vamos deixar esse vídeo aí um pouquinho? Vamos deixar pra galera aí, revir a aula numa boa, hein? Quem sabe e tal? Bora lá então. Marlin, obrigado, show de bola, vamos que vamos, então vamos pegar lá. Questões 11 a 15, tá? Nesse próximo bloco nosso, vamos que vamos, rodando a vinheta. Vamos lá. Beleza, vamos então aqui pegar a questão 11, comigo na tela, bora lá, olha só. Uma das marcas, ô, voltando aqui galera, às vezes dá isso, cara, não tem jeito. Faz parte, né? Voltando aqui, deixa eu só ajustar aqui galera, porque aí depois fica esse vídeozinho pequeno e o meu medo de subir um vídeo de 19 segundos pro aluno é problema, né? Porque daqui já vai direto pro aluno na nossa plataforma, tá gente? A aula já, hoje mesmo já fica pro aluno disponível já, tá? Aí sim. agora sim, então por favor, Então dá esse bacio de novo, né? Ô Jesus, vamos lá. Belezinha, belezinha, vamos então aqui trabalhar com mais uma questão, vamos assegurar aqui que o slide não vai passar pra frente, vai ficar tudo certinho, então venha comigo a tela, bora, bora, olha só. Uma das marcas de textualidade é a coerência, assinale a frase abaixo que está integralmente coerente. Vamos, você vai me ajudar aí? Olha só. Alternativa A, A cura da monotonia é a curiosidade, então veja, a curiosidade, ela cura a monotonia, mas não há cura para a curiosidade, está vendo? Ela até cura a monotonia, mas não há cura para a curiosidade, está vendo? Então, neste caso, você percebe que há lógica, isso é coerente, não é? A cura da monotonia é a curiosidade, mas não há cura para a curiosidade, então a relação de contraste aqui, tá? Show de bola. Então, essa alternativa A está de acordo? Sim, ela é coerente, gostei dela, eu vou deixar um asterisco, né? Vamos lá, à frente. Ficar triste por um minuto equivale a ficar 120 segundos sem alegria. É complicado, é complicado. Se é por um minuto, não são 120 segundos? Não são 60 segundos. Concorda comigo? Ah, sim, ficar triste. Aí, esta é uma incoerência, a gente visualizou aqui, mas é uma incoerência intencional. Ela chama, pera, um minuto, 120 segundos? E aí, ela chama a atenção para uma abertura maior. Ah, é, mas aí eu poderia, então, entender a partir dessa incoerência inicial, que o enunciador entende que ficar triste, ele fica por um minuto. Isso equivale a 120 segundos, por quê? Foi o momento de ele ter ficado triste, até ele voltar à tona para ficar alegre, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, mas concorda comigo que há uma incoerência? Há uma incoerência, não é? Show de bola. Um minuto não equivale a 120 segundos, não é? É essa a ideia. O turista visitou o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e disse que vai repetir a experiência em outros países. Aí fica difícil, não é? Não dá para ajudar. O Pão de Açúcar é só no Rio de Janeiro mesmo, não dá para você ver o Pão de Açúcar em outros países, não. Não é? Ah, tem uma ideia de viajar, mas não foi isso que foi falado. Foi visitar o Pão de Açúcar. Não tem Pão de Açúcar nos países. Aí não há lógica, não é? Se você se deparar com uma encruzilhada em seu caminho, entre por ela. Gente, algumas pessoas, aliás, muitas pessoas tiveram bastante dúvida nessa daqui, tá? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui uma encruzilhada. Tá legal? Esta é a encruzilhada. Beleza? Esta aqui é uma encruzilhada. Então, olha só, se você, você está num caminho aqui, se você é uma encruzilhada, significa então que você vem por um desses caminhos aqui. Concorda comigo? Você vem por um desses caminhos aqui. E aí você se depara aqui com essa encruzilhada. Eita! Eu vou seguir adiante? Vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Essa é a dúvida. Então, se você se depara com uma encruzilhada em seu caminho, então, o que se espera? Siga em frente, vire à direita, retorne, vire à esquerda. São os caminhos possíveis. Aí ele falou, entre por ela. Como é? Eu já estou dentro da encruzilhada. Não é? Eu já estou num dos caminhos aqui. Eu me deparei com a encruzilhada. Então, eu já estou na encruzilhada. Eu tenho quatro saídas aqui. Eu retorno, vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu sigo em frente. Não dá para entrar por ela. Então, aqui é ilógico. Beleza? É incoerente. Correto? Sim. Era uma obra impossível. Foi lá e fez. Opa, se é impossível, não tem como fazer. Ah, se ele fez, então não é impossível. Pode ser muito difícil. Né? A ideia, muitas vezes, no campo militar, no campo policial, no campo militar e tal, tem muitas coisas. É difícil? É. É impossível? É assim que a gente gosta. É do impossível que a gente gosta. se a gente vai lá e faz. Então, não é impossível. Aí, a gente dá aquela ideia, né? A gente coloca uma hipérbole aí, coloca um exagero. É impossível. Na realidade, se alguém conseguiu fazer, é sim possível. Tá legal? Então, se ele fala aqui fez, então ele quebra a ideia de impossibilidade. Correto? Então, neste caso, houve também incoerência. Alternativa A é a correta. Tudo bem? Questão 12. Veja agora, aí tem uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Para a gente poder observar aí. Veja agora dois segmentos que abordam a temática dos jogos eletrônicos. Vejamos. Texto 1. Os jogos eletrônicos são hoje muito variados. Certamente, eles não contribuem para o desenvolvimento motor da criança, mas eles a familiarizam, sob um modo lúdico, com a tecnologia moderna. Então, vamos lá. Vamos a uma ideia. Então, houve uma expressão inicial, os jogos eletrônicos hoje são muito variados. Tá legal? Os jogos eletrônicos encantam os jovens, as crianças, os jovens. Beleza, aí ele colocou o seguinte, olha, certamente, eles não contribuem para o desenvolvimento motor da criança. Um dado negativo. Poxa, é negativo. Se ele não contribui para o desenvolvimento motor da criança, isso é algo negativo. Mas, daí a diversidade, a conjunção adversativa, mas eles familiarizam essa criança, tá legal? Com a tecnologia e tal. Sob um modo lúdico, com a tecnologia moderna. Então, mesmo não havendo desenvolvimento motor, que é algo negativo, pelo menos, eles familiarizam essa criança com a tecnologia moderna. Concorda comigo? Aterrou. Realmente, concordo contigo. Realmente, aqui, então, cabe, essa aqui tem uma conjunção adversativa, tem um dado negativo e um dado positivo, né? Então, realmente, cabe a conjunção más, sem problema nenhum. Texto 2. Ele repete a ideia. Os jogos eletrônicos familiarizam a criança com a tecnologia moderna. Então, isso que foi falado aqui, a gente percebe aqui. Depois, certamente, os tipos de jogos são variados, os jogos eletrônicos hoje são variados. Existem outros jogos que exercitam o corpo, mostrando que ele não contribui para o desenvolvimento do motor da criança. Existem outros, né? Então, o primeiro detalhe que a gente vai observar aqui é o seguinte, tá? Vamos limpar aqui, ó. Qual foi o comando da questão? Sob a construção desses segmentos, eita, Sob a construção desses segmentos, a afirmação correta é, os dois textos mostram problemas de ambiguidade? O terror, ambiguidade? Eu não consegui enxergar aqui a ambiguidade, alguma palavra, expressão, que demonstrasse aí, né? A ambiguidade. Tá legal? Não vi ali, dupla possibilidade de interpretação. O texto 1 traz problemas de coesão? Não, porque eu tenho aqui a conjunção mas, né? Eu tenho aqui o pronome A, que retoma criança, eu tenho a conjunção mas, que é um conectivo adversativo, realmente há uma relação adversativa aqui, né? Então, ele quer transmitir uma certeza, por isso ele colocou certamente, então não há problema de coesão aqui, correto? Beleza. Os dois textos misturam indevidamente níveis de linguagem? Olha, de maneira geral, nós temos a linguagem culta aqui, não temos a linguagem aqui, a linguagem formal, nós não temos a linguagem informal aqui, correto? Beleza. Então, não misturam níveis de linguagem. O texto 2 se mostra incoerente. Bom, então eu queria que você observasse comigo aqui, inicialmente, já você observasse o seguinte, primeiro o texto falou o seguinte, os jogos eletrônicos são hoje muito variados, é isso que ele falou anteriormente, correto? Beleza. Então, os jogos eletrônicos hoje são muito variados. Então, ele parte dessa ideia, os jogos são muito variados, ok? Os jogos eletrônicos. Aí, ele fala o segundo, eles, esses jogos, não contribuem para o desenvolvimento motor da criança, algo negativo, mas, eles familiarizam a criança, sob um modo lúdico, com a tecnologia moderna. Então, os jogos, mesmo não havendo desenvolvimento motor, eles auxiliam, com essa familiarização, com a tecnologia moderna. Tudo bem? Aí, a gente parte para o texto 2. Essa ideia inicial, colocada aqui, os jogos eletrônicos são hoje muito variados, não houve. Ele começou assim, os jogos eletrônicos familiarizam a criança com a tecnologia moderna. Ok? Começando aqui com a terceira frase. Está vendo? Certamente, os tipos de jogos são variados. Os tipos de jogos são variados. Ok, ele colocou aqui. Entretanto, existem outros jogos que exercitam o corpo. Bom, o entretanto aqui é a conjunção mas. Concorda comigo? Olha, terror, mas vamos lá. Qual é a relação, que a gente percebe aqui, com a conjunção adversativa? Qual é a relação de oposição aqui? Olha, a oposição está em dizer, que os jogos eletrônicos, eles não desenvolvem, não há um desenvolvimento motor da criança, é algo negativo, mas eles a familiarizam com a tecnologia moderna. É essa a ideia de adversidade. Agora, olha só, os tipos de jogos são variados. Entretanto, existem outros jogos que exercitam o corpo. Olha, se eles são variados, outros jogos podem exercitar o corpo, fazer outra coisa. Beleza? Então, não há uma relação aí de contraste. Então, o que a banca, na realidade, queria que você observasse aqui, é que há uma relação de contraste entre o dado negativo, não desenvolvimento motor da criança, e a criança ser familiarizada com a tecnologia moderna. Tá legal? Então, as orações 2 e 3. E aqui, o que aconteceu foi o seguinte, o segmento 2 e 3. Aqui aconteceu, entretanto, entre haver os tipos de jogos variados, existirem outros jogos exercitando o corpo. Mas o texto já tinha falado que não há, os jogos eletrônicos não desenvolvem, não há um desenvolvimento motor da criança. Tá legal? Não exercitaria um corpo. Beleza? Então, neste caso, o que a gente vai observar, o texto 2, ele se mostra incoerente, e agora acho que vai ficar mais prático para você observar. Veja só, há aqui a conjunção adversativa entre a oração em cor verde, e com a oração em cor azul. Porque aí, essa cor azul aqui marca algo negativo, e essa marca algo positivo, a cor verde. Só que agora, o entretanto, não ligou a que está em cor verde, está vendo? Que é algo positivo. Não ligou. Então, o que aconteceu? Foi colocado um a outro, um outro período, para depois colocar o dado negativo. Está vendo aqui? Então, se a gente tem uma relação de contraste, se eu insiro um período entre esses dois, eu perco a relação de contraste entre eles. Eu perco, olha só, eu tenho um segmento 1, segmento 2, segmento 3. Eu vou marcar uma relação de contraste, a conjunção mais, entre a primeira e a segunda, diretamente. Entre a segunda e a terceira, diretamente. Mas, olha só, o trecho, ele tem uma relação de contraste, entre o primeiro, nessa reescrita aqui do texto 2, entre o primeiro e o último. Ele colocou um período entre os dois. E aí, se eu coloco a conjunção, entretanto aqui, iniciando o terceiro período, a relação de contraste entre o terceiro e o segundo. Mas, não há coerência. Concorda comigo? Não é questão de mudar sentido. É porque não é coerência você dizer, então, que os tipos de jogos são variados, mas existem outros jogos. Correto? Não há coerência aqui. Por isso, o texto 2 se mostra incoerente. Os dois textos trazem problemas gramaticais? Não. Trazem problemas gramaticais. Trazem um problema de lógica. O segundo traz um problema de lógica. Beleza? Por isso, a alternativa D de dado é a que a gente tem que marcar. Show? Beleza? Vamos adiante. Pelurando um pouquinho aqui o ar, que está complicado. Vamos lá. Questão 13. Uma das marcas da estruturação adequada de um texto é a adequação lógica entre seus componentes. Salvo em textos especiais, como no caso do humor. Então, só para você observar isso. O humor usa muito. A publicidade usa muito. Para chamar a atenção. Está legal? Essas frases de efeito usam muito também. Então, bora lá. A frase abaixo que mostra ilogicidade é Antigamente as coisas eram piores. Vamos lá. O que a gente espera quando alguém fala Antigamente, Antigamente as coisas eram muito piores. Isto é, hoje em dia elas são melhores. Não guarda comigo? Mas olha só. Antigamente, vou te falar uma coisa. Antigamente as coisas eram piores, mas foram piorando. Não, aí não. Antigamente elas eram piores, então hoje em dia ela é melhor. Aí não. Mas foram piorando. Não, então não eram piores. Antigamente, correto? Se eu falo que hoje em dia ela vem piorando, então antes elas não eram piores. Há um contraste. É controverso isso. Então é uma ilogicidade na alternativa A. Concorda comigo? Ah, rapaz, é mesmo, hein? Vamos lá. Nunca faça hoje o que você pode adiar para amanhã. Essa é aquela coisa do cara. Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Não faça hoje. Você pode dar para fazer amanhã? Tem tempo para poder fazer? Pode adiar? Pode. Então não faça hoje, não. Beleza? Então tem lógica. Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não haja diversão nos negócios. Realmente. A pessoa que ama o que ela faz, ela não está trabalhando por conta da diversão, mas ela se diverte enquanto trabalha. Então isso é uma coisa lógica, né? Isso é algo lógico. Aqueles então que amam o seu trabalho. Eu amo dar aula. Então eu não estou aqui para me divertir, mas eu me divirto enquanto dou aula. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Pessoas persistentes começam o seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. É uma realidade. Isso é uma realidade, moçada. Pessoas persistentes começam o seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. Empresas passam por muitos problemas e de repente, olha, não dá mais para mim, o cara vai lá e vende a empresa. Aí, o que acontece? Muitas vezes, vários e vários empresários, a sua linguagem empresarial é bem assim, né? A oportunidade está no caos. Muitas vezes o caos para um é a oportunidade. Vai baixar o preço, por exemplo, eu compro dele e faça a empresa crescer e vendo muito mais caro depois. Beleza? Então às vezes o caos que há em uma determinada situação, se a pessoa persistir, ela vai continuar, vai conseguir melhorar. Então, no nível empresarial, muitas vezes a pessoa pensa isso. O problema está aqui agora. Ok, mas eu não vou desistir. Eu não vou vender a minha empresa para uma outra pessoa para ela poder lucrar nas minhas costas. Não. Eu vou persistir. O lucro que ela terá, eu vou ter. Então é a ideia, inclusive, do concurseiro. Não é? Pessoas persistentes começam o seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. Quantos já desistiram de fazer o concurso, quantos já estudaram, 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 fizeram alguns concursos, desistiram e você está batalhando? Quantos? Quem persiste chega lá. Beleza? Não quer dizer, ninguém vai fazer uma prova agora e vai ser aprovado. Não. Então você persistindo, estudando, se dedicando, você consegue. A ideia da persistência. Então eu relevo aqui a persistência. Altamente lógico isso aqui, coerente. Está no nosso campo de vida mesmo. Uma empresa que trata mal seus funcionários trata mal seus clientes. Real. Uma empresa que trata mal seus funcionários. Pô, se o cara trata mal seus funcionários, ele vai tratar mal seus clientes. Isso acontece muito. Beleza? E tem uma outra frase que corrobora com essa daqui. E a banca já usou em provas mais antigas, colocando o seguinte, conhece a pessoa pela forma como ela trata o garçom, pela forma como ela trata o porteiro. Está legal? Então é exatamente isso. Você vai conhecer verdadeiramente a pessoa da forma como ela trata os outros. Está legal? Então essa frase vem muito a calhar, tem muito a ver. Beleza? Então realmente, ela é coerente. Por isso nós notamos que a alternativa A é a que a gente marca. E logicidade aqui. Assinar a frase abaixo que não mostra uma contradição lógica. Isto é, ela não mostra uma contradição. Ela não é incoerente. Está legal? Olha só. Eu adoro surpresas, desde que eu esteja pronto para elas. É mais ou menos. Eu sou assim. Eu não falo que eu detesto surpresa. Mas eu falo assim, eu gosto de ser avisado. Gosto de surpresas. É uma coisa que eu não gosto. Mas não, não. Eu até adoro surpresas. Eu só quero estar preparado para elas. Não. Se você se prepara para elas, significa que você não é surpresa mais. Então, neste caso, a gente vai observar aqui. Não é lógico. Surpresa. Você adorar surpresas, mas você quer que seja pronto para ela? Não. Então, realmente, não cabe. Uma coisa confronta a outra. Beleza. Letra B. Não há nada permanente, exceto a mudança. Interessante isso aqui. Não há nada permanente, terror, exceto a mudança. Bom, terror, você vem cá. Se você falou que não há nada permanente, significa que tem que ter mudança. Vamos lá. Logicamente, tá? Deixa eu falar para você aqui. Se você falou que nada é permanente, eu não tenho nada permanente. Nada é permanente. Tá? Beleza. Exceto a mudança. Significa, então, que quando você fala que nada é permanente, significa que sempre vai haver mudança. Em algum momento, há uma mudança. Concorda comigo? Então, se eu observar que o exceto a mudança corrobora a ideia de que nada é permanente. Concorda comigo? Ah, rapaz, realmente. Concordo. Então, a mudança reforça dizer que algo não é permanente. Que as coisas não são permanentes. Sim. Gostei da ideia. Vou deixar esse asterisco aqui para sempre analisar o restante. Há três coisas certas na vida. Veja só. O adjetivo certas após o substantivo coisas. Então, quando eu falo uma coisa certa, é uma coisa precisa, é uma coisa verdadeira, real. Concorda comigo? Concreta. Coisa certa. Beleza? Exatidão. Ah, tem outro. Então, tá. Há três coisas certas na vida. A morte. O erro. Aí tem um problema, né? Mas qual o valor do certo aí? Se eu falo que é uma coisa certa, se eu falo que é errado, então é uma coisa que não é certa. É, rapaz. E é provocativo, né? É uma incoerência provocativa. Concorda? É, realmente. E outra coisa certa também. Uma outra coisa certa é o imprevisto. Olha, se é algo imprevisto, então não é certo. Ele é imprevisto. Você não esperava, então não estava certo. Concorda comigo? É, terror. Realmente. Aí você vai avaliar. Então, erro e imprevisto não são coisas certas. Concorda comigo? Mas ele coloca, ó, há três coisas certas na vida. Então, aqui, a incoerência trabalha, inclusive, a ambiguidade ou polissemia do adjetivo certas aqui. E é provocativo colocar o erro, o imprevisto. Tá legal? Mas é uma incoerência. Há uma incoerência intencional. Concorda comigo? Mas há a incoerência aqui. Não é? Beleza. Então, gostei disso aqui também. Há incoerência. A gente não elimina aqui. Eu disse, olha só, eu disse um milhão de vezes para você não exagerar. Ô, meu Deus do céu. Eu disse um milhão de vezes. Não exagere. Você também está exagerando. Como é que você pode... Que moral você tem para pedir a pessoa para não exagerar? Concorda comigo? Então, você pediu para não exagerar, mas você mesmo exagera? Isso é incoerente. Não tem lógica. Concorda comigo? Rapaz, é mesmo. Olha lá. Essa aqui também é fogo. Pretendia me suicidar, rapaz. Rapaz, rapaz. Eu pretendia me suicidar. Quase me matei, rapaz. Mas, se você pretende, se você tinha ali a intenção de se matar, então, se você agora está dando graças a Deus que você não se matou, senão você não tinha ideia de se matá-lo. Concorda comigo? Se o seu objetivo era se matar e você deu graças a Deus que você não se matou, opa, então para isso você mudou de ideia? Não é lógico. Concorda comigo? Então, também acaba causando humor, né? Pretendi me suicidar e quase me matei. Não, é ilógico também. Por isso, a gente tem a ideia do reforço aqui mesmo, né? Ao dizer que nada é permanente, e ele coloca, qual é, exceto a mudança. A mudança, ela é necessária justamente para reforçar que nada é permanente. Tá legal? Então, a mudança é permanente. Essa exclusão, ela foi importante. Tá legal? Ao colocar que nada é permanente. Show! Belezinha? Deu perceber, então? A mudança é o princípio para mostrar que não há nada permanente. Tá legal? Se nada é permanente, há a necessidade da mudança. Correto? É esta a ideia. Questão 15. As opções a seguir mostram uma contradição lógica à exceção de uma. Qual não é? Não tem contradição aqui. Saudade é a presença da ausência. Cara, isso aqui, na literatura, isso aqui é recheado. A sua presença da ausência e tal... se é presente, não está ausente. Se está ausente, não está presente. Correto? Mas isso na literatura, na poesia, rapaz, a sua presença da ausência que não sei o quê, então, que é a pessoa que sente muita saudade. Ela está presente mesmo, não é ausente, aquela coisa... a contradição é esse jogo retórico na literatura. Mas, concorda comigo que é uma contradição? É. É uma incoerência. Se está presente, não está ausente. Correto? Beleza. Letra B. Eu em tudo acredito, mas nem sempre acredito em tudo, rapaz. Eu acredito ou não acredito, né? Ele tudo acredita, depois ele fala que não acredita, aí você me enrola, né? Então, aqui é uma contradição também, concorda comigo? Fora. Seja breve. Rapaz, seja breve. Não importa quanto tempo isso tu leve. Não, se eu não me importo com quanto tempo isso tu leve, eu não quero, não preciso ser breve, então. Concorda comigo? Ele já quebra, não importando quanto tempo isso tu leve, eu já quebro o ser breve. Correto? Então, é uma contradição também. Letra D de dado. Eu costumava ser indeciso, agora não estou tão certo disso. Errou. Eu costumava ser indeciso, tá? Minha infância, por exemplo, minha juventude e tal, eu costumava ser indeciso, agora não estou tão certo disso. Eu te ouço, você não está tão certo disso, então você também é indeciso. E o agora, não marcaria uma ideia de contraste? Então, significando que agora você é decidido e antes você não era decidido? É. Pois é. E aí, tem lógica, não tem lógica e tal? Tá, eu vou deixar aqui um asterisco porque eu quero voltar nela. Cara, e acontece muito isso, você bate o olho, e a gente não consegue entender a frase de acordo, tá legal? Deixa um asterisco aqui. Vamos lá. Hoje é um bom dia para tomar decisões firmes. Hoje é um bom dia para tomar decisões firmes. Ou não. Peraí que eu... É ou não é um bom dia? Se você coloca que é um bom dia para tomar decisões firmes, se é uma decisão firme, ao gerar a dúvida com ou não, aí naturalmente não é uma decisão firme. Isso então contraria. Concorda comigo? Aí sobra alternativa dedidado. Cara, sobrou alternativa dedidado. É ela correta. Agora, vamos tentar entender. Eu costumava ser indeciso. Agora, não estou tão certo de que na minha juventude eu fosse realmente indeciso. Eu acho que não, cara. Sabe? Na minha juventude eu até acho eu achava que eu era indeciso na juventude e tal, mas vindo agora para o outro prisma, agora com mais experiência de vida e tal, eu não era tão indeciso assim não. Eu decidi, por exemplo, fazer a faculdade, eu decidi fazer uma faculdade numa outra cidade. Isso foi uma decisão minha. Eu não era tão indeciso assim quanto eu achava. Olha só, então, o que a gente vai observar. Ele colocou que ele costumava ser indeciso anteriormente. Agora, ele não está tão certo de que a opinião dele anterior fosse realmente certa. Concorda comigo? se ele realmente era indeciso, hoje ele percebeu, rapaz, acho que não era tão indeciso assim não, hein? Concorda comigo? Belezinha? Mas dá para quebrar a cabeça, não dá? Então, vamos lá. Alternativa, dedo e dado, então, é a correta, é ela, a correta, é a coerente, tá legal? Show de bola? Daqui a pouquinho eu volto com mais questões, roda a vinheta. Beleza, moçada, tranquilinho? Vamos que vamos, então, show de bola? Quero saber, né? Se vocês estão entendendo. Continua indeciso, a Lidia Maria, isso mesmo, continua indeciso, isso mesmo, show de bola, muito bom. Mas, perceberam, né? Que ele, antes achava que ele era indeciso, hoje em dia ele não está certo disso, eu acho que ele não, eu acho que não era tão indeciso assim naquela época, entendeu? Essa é a ideia. A ideia de indecisão aí, né? Show de bola, ok. O verbo ajuda, professor? Também, né? O verbo também ajuda, sim, sim, sempre observar. É, coerente só para a banca, Valéria, beleza, tranquilinho. E aí, a Lidia falando, doideira, 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 beleza, Marli, jamais marcaria essa D, jamais. Eu gosto de observar assim, quando eu vou comentar as questões, eu gosto sempre de analisar, justamente para poder já me antecipar, né? E perceber como é que os alunos estão também, eu gosto muitas vezes de verificar essas questões no sistema de questões, né? Então, no meu sistema de questões, no meu site, tá? No meu site tem um sistema de questões gratuito de português, então, às vezes, lá os alunos comentando e tudo mais lá e tal. Também no sistema de questões do QConcurso e tal, eu gosto de verificar lá também. E eu gosto do sistema de questões do QConcurso, porque ele é bem assertivo, né? Então, mudou o gabarito, rapidamente o pessoal muda e tal, é bem interessante. Então, eu gosto de analisar, de verificar também as dúvidas que os alunos vão tendo ali. Pô, será que leva a essa interpretação? Opa, leva. Então, a gente tenta trazer pra cá e na hora que eu vou comentar, eu já tento me antecipar as dúvidas dos alunos. Tá legal? Essa é a nossa intenção aí. Belezinha, então? Pegando a questão 16, 16 a 20. Show? Beleza? Hoje é um bom dia pra tomar decisões ou não tomar decisões. É isso aí. Boa! FGV, muito incoerente. Belezinha. A gente se bate e tudo mais, mas a gente vai compreender na boa e vai chegar bem pra prova, tá? É essa a ideia. Belezinha, então? Vamos comigo aqui rodando mais uma vinhetinha, tá? Pra gente pegar da questão 16 a 20. Bora comigo. Beleza! Vamos pegar, então, aqui mais uma. A questão agora é a 16. Comigo na tela. Olha só. Uma das marcas da textualidade é a coerência. Assinale a frase que não exemplifica a incoerência. O terror, o que ele quer na realidade? Olha. Uma das marcas da textualidade é a coerência. Assinale a frase que não exemplifica a incoerência, o terror. Não era só ele falar, me fala aqui, qual é a questão coerente? Aí ele fala, não exemplifica a incoerência. Poxa, então ele quer a coerente, o terror. É isso aí. Bora lá, então. E também por eliminação de alternativas a gente chega a isso, tá? Olha essa alternativa. A história é um profeta que faz previsões sobre o passado. O terror. Me ajuda aí. Se é uma previsão, é uma previsão do futuro. Passado é fato. Futuro é previsão. Concorda comigo? Ah, sim, então. É incoerente dizer que é uma previsão sobre o passado. Eu sei, essa frase tem o seu efeito. Há uma incoerência inicial, supostamente para uma crítica, alguma doutrina, histórica, alguma coisa assim, mas a gente percebe que há, essa incoerência, ela existe. Correto? Beleza. Letra B. Deixe para amanhã o que você já fez ontem. Não, peraí. Eu vou, eu posso deixar para amanhã, tá legal? Alguma coisa, mas se eu já fiz, eu não consigo deixar mais. Concorda comigo? Ah, realmente, eu não consigo deixar para amanhã uma coisa que eu já fiz ontem. Não tem jeito. Ah, rapaz, realmente. Então, neste caso, há uma incoerência. Concorda comigo? Sim, né? C. Vivemos em paz pela imposição de nossa vontade. Outro erro. se é imposição, não é vontade. Se é vontade, não é imposição, cara. Não tem como. Beleza? Ah, não, mas eu estou dizendo o seguinte, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, a minha vontade, me impõe fazer alguma... Aí, aquela ideia da certeza de querer fazer alguma coisa e tal. Aí, há uma incoerência inicial, incoerência aparente, mas há uma incoerência, correto? Essa frase existe, né? E tal. Então, ela é uma frase com uma incoerência inicial, aparente. Quando você chegar aos 80, já terá aprendido tudo. Você só precisará lembrar disso. Tem incoerência aqui? Olha, você então, aos 80, aos 80 anos de idade, cara, você já passou por tudo na vida, passou muitas experiências e tal, você aprendeu tudo, tá? De experiência na vida, você aprendeu tudo. Só que, você só precisará lembrar daquilo que você aprendeu. Concorda comigo que a gente aprende muita coisa que a gente esquece? É isso que ele falou. Olha, você vai chegar aos 80 anos, você vai ter aprendido tudo. Só tem que lembrar daquilo que você aprendeu. É só isso. É coerente ou não é? Sim. Nem tudo que a gente aprende, a gente lembra. Concorda comigo? Ah, sim, rapaz. Então, cara, está coerente isso aqui. O personagem Guimarães Rosa vivia na terceira margem do rio. Eita, terceira margem do rio? Aí, nesse caso aqui, é a licença poética, na literatura, no livro de Guimarães Rosa. Então, a gente sabe muito bem que o rio, ele tem a margem esquerda e a margem direita. E aí, esse personagem do Guimarães Rosa, ele vivia numa terceira margem, o leito do rio. É, basicamente isso. Ele falava da terceira margem. Bom, mas se é leito do rio, não é margem. Entendeu? Por isso que, neste caso, sabendo, então, o nosso conhecimento de mundo que margens são apenas duas, a terceira margem não é cabível. É incoerente. Por isso, a alternativa D de dado é a que a gente marca. Tudo bem? Beleza. Questão 17. Uma das marcas da textualidade é a coerência. A opção abaixo que mostra a coerência é... É. Então, quatro não são coerentes. Vamos lá. Um contrato verbal não vale o papel em que está escrito. O terror, um contrato, se ele é um contrato verbal, olha, o contrato aqui é verbal, cara. Se é um contrato verbal, a gente já fez uma... A gente já observou isso aqui, só que a gente já falado sobre oral, não é? Uma mensagem oral. E quando eu falo um contrato verbal, é um contrato que não é escrito. Ele é só falado, verbal. Foi só no... No plaque, ó. É só no falar, correto? Então, se ele é só no falar, não tem nada escrito. Então, é contraditório. Concorda comigo? Beleza. A gente já fez uma, só que no lugar de verbal estava oral. Tá? Beleza. Quem tudo quer, tudo perde. E acontece isso mesmo, né? A pessoa que às vezes não está... Ela não fica satisfeita com nada, né? Ela quer tudo, tudo para ela, tudo para ela, ela acaba perdendo a mão com isso. Concorda comigo? Acaba perdendo a mão e perdendo tudo, tá? Perdendo família, perdendo as pessoas que ela gosta e tal. Quem tudo quer, tudo perde, tá? Tem a ver, tem a ver, não tem? Beleza. Querer muito além do que é possível para ela, ela acaba perdendo tudo. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Então, até a questão da lógica, Poxa, se eu... Lembra o início da aula nós falamos sobre um carro? Eu tenho um salário mínimo, tá? Eu ganho um salário mínimo. Eu vou querer comprar um carro importado? Vou me endividar pra caramba? Eu quero tudo. O tudo para mim é esse carro. Acabo perdendo tudo também. Tudo que eu tenho, correto? Beleza. Então, neste caso, a gente vai observar. Realmente tem uma lógica nisso, né? Deixar o asterisco aí. Nunca faça previsões, especialmente para o futuro. Interessante isso daqui, tá? Quando eu falo que alguma coisa em especial em relação a algo, eu vou restringir a algo, significa que é permitido para outro também. Quando eu falo nunca faça previsões, especialmente para o futuro, significa, então, no entender aqui, que é até cabível essa previsão para o presente, previsão para o passado. Não. Não pode ser especialmente para o futuro, porque só cabe previsão para o futuro. Concorda comigo? Então, não é simplesmente especialmente para o futuro, que dá uma ideia que cabe também a previsão para o passado, para o presente. Então, realmente é incoerente aqui. Essa frase, nós já passamos por ela, tá? O crítico de futebol está sempre certo, porque só opina quando o jogo termina. A gente já passou por essa frase aqui, e a gente já tinha visto essa frase, só tem uma mudança. Na frase, numa questão que a gente viu anteriormente, estava assim, o crítico de futebol está sempre certo, porque só fala quando o jogo termina. Aqui ele colocou, porque só opina quando o jogo termina. E lá na outra questão, quando ele colocou, porque só fala quando o jogo termina, ele tinha dado como coerente. E agora ele colocou opinar, Ora, se alguém opina, já é uma base. Cara, se é uma opinião, isso é verdade? Isso é certeza? É uma opinião. Então, o uso do vocábulo opinar, você vai perceber, ou então não está sempre certo. Se é uma opinião, ele também pode estar errado, mesmo estando após o jogo. Correto? Então, guarda essa frase aí, tá? Guarda essa frase, ela é importante. A gente vai trabalhar nisso aí, tá? Então, a outra tinha falado lá, só fala quando o jogo termina, ela é coerente. Agora, só opina quando o jogo termina, ela é incoerente. Tá legal? Porque opinar, então, não está sempre certo. Pode estar errado também. Beleza? Ok. Então, a gente também elimina a D. não seja supersticioso. Dá azar. Ora, se você fala para a pessoa que, para não ser supersticiosa, então, quando você fala que dá azar, então você também é supersticioso. Beleza? Então, não cabe. Então, aqui, a gente vai notar, então, que há uma contradição lógica. Então, é incoerente. E aí, nós temos a alternativa B de bola, tá? E aí, eu quero fazer essa referência aqui, guarda essa frase, guarda essa frase, caindo essa frase, jogue com as demais alternativas. Aqui, ficou muito claro para a gente, né? Ó, que há incoerência aqui, há incoerência aqui, há incoerência aqui. Aqui, a lógica, concorda comigo? A lógica está aqui bem marcada para a gente. A gente percebeu isso. Essa daqui, a gente já tinha passado, mas mudou o vocábulo. Vamos à questão que a gente viu anteriormente? Foi essa aqui, ó. Então, a gente pegou a questão 13, inclusive, a gente começou no vídeo ali e tal. Aí, falou aquela que marca, né? Um problema de coerência. Então, aqui, um problema de coerência, estava bem evidente para a gente, lembra? Que a conjunção ia embora? Beleza. E aí, olha só a frase, o crítico, a alternativa A, que é coerente, segundo a banca. O crítico de futebol, sempre tem razão, porque só começa a falar, quando o jogo termina. Ele não usou, opinar. Poxa, mas, concorda comigo, se é uma pessoa que vai falar alguma coisa, não é a opinião dela? Mas, pode ser, de repente, trazido dados, terror. Então, aí não é a opinião, ele vai trazer alguns dados, aí fica sempre certo, a gente não sabe, né? Então, marca essa frase aí, se cair de novo, cuidado com o verbo falar, ou com o verbo opinar, tá? Só para você perceber aí. Então, ela gerou a incoerência, a ideia de opinião, e está sempre certo. Então, se é opinião, nem sempre está certo. Tudo bem? E aí, ele usou a palavra falar, na outra questão, porque aí, falar, a pessoa pode trazer dados, a gente não sabe, beleza? aí pode ter razão sim, deve ter razão sim. Tá legal? Então, só tomar cuidado aí, tá legal? Fiz questão de mostrar essa questão 3 aqui, tá? Para você confirmar isso com esta outra questão aqui também. De jogar com isso é importante, tá? Avaliar como a banca vem pensando e tal. Belezinha? Tranquilo. Pegando a questão 18, assinale a opção que apresenta o texto que não respeita a coerência. Ela não respeita a coerência, então ela é incoerente. Então, vamos lá. Não servimos almoço. Por que nós não servimos almoço? Porque nós levamos o dia inteiro para preparar seu jantar. Então, um restaurante, ele coloca assim, olha, aqui nós não servimos almoço, sabe por quê? Porque nós levamos o dia inteiro para preparar o seu jantar. O seu jantar é maravilhoso. A gente até abriu mão de servir almoço para preparar o melhor possível. Concorda comigo que isso é coerente para a venda, para a ideia do restaurante? Sim, isso é coerente. Rico em vitaminas e milionário em proteínas. Iogurte, olha só, ele colocou uma gradação aí, olha, ele tem muita vitamina e tem muito mais proteína. Então, a gente vai observar aí e realmente há uma lógica nisso, uma gradação. tenta ser, se tudo o que você quer é um pouco de fogo, pegue um fósforo. Isqueiros cônsul. Aí, entra aquela sutileza da venda, né? Olha, o Isqueiros cônsul, é muito bom o Isqueiros cônsul, ele não só acende, ele não é só simplesmente você acender, né? O Isqueiros cônsul, ele vai trazer para você um certo status, né? Certo status, é uma elegância usar o Isqueiros cônsul. Mas se você quiser só fogo, vai lá e pega fósforo. Não, Isqueiros cônsul, não. Não tem um lugar na sua sala para você acender, é algo mais estilo, né? É algo mais estilo e tal. Beleza? Então, ele quer aqui valorizar os Isqueiros. Se for qualquer fogo, pega um fósforo, tá tudo bem. O que importa não é gerar fogo, é a ideia que ele quer dizer, mas o status que isso dá. vamos à frente. Vinda da companhia que tem as coloridas camisas brancas, loja de roupas masculinas. Olha, Teor, se elas são coloridas, elas podem ser brancas, Teor? Não. Porque aí é só uma cor. Elas não são cores coloridas, porque só tem o branco. Então, quando eu falo que são alguma coisa, ela é colorida, né? Então, tem as coloridas camisas, são camisas coloridas, são várias cores. Ah, Teor, realmente, concordo contigo. Então, se elas são brancas, apenas uma cor. Está vendo? Beleza. Então, aqui, a gente vai perceber que há uma incoerência. Legal. Letra E. Café da manhã sem suco de laranja é como um dia de sol. Café da manhã sem suco de laranja é como um dia, sem sol. Aí sim, faz sentido, né? Então, olha só, a pessoa gosta muito de suco de laranja durante o café da manhã. Então, quando não tem suco de laranja é como um dia que não tem sol. Beleza? É esta a ideia. E até bateu aqui mesmo. Olha só a quantidade de sol que entrou aqui agora, né? Então, para poder exemplificar aqui, tá? Então, realmente é coerente. Beleza? Esta relação aqui comparativa, tá? A pessoa gosta muito do café da manhã com suco de laranja, assim como gosta muito do dia com sol. Então, não tendo suco de laranja comparou a um dia sem sol. Então, não tem realmente coerência. A alternativa de dado é a que a gente marca. 18. Esta aqui é fogo. Um escritor americano é autor da seguinte frase. Não grite por socorro à noite. Pode acordar os vizinhos. Tal frase apresenta um problema textual. Chama muita atenção mesmo, né? Cara, se você pede por socorro à noite, você quer fazer o maior barulho possível, né? Acordar todo mundo porque é uma emergência, uma necessidade ali. Concorda comigo? Se é uma necessidade, tem que acordar todo mundo mesmo. Então, não há uma lógica aqui. Concorda comigo? Então, tal frase apresenta um problema textual que é a falta de lógica, a falta de coerência. Tem que gritar mesmo, né? Não é simplesmente uma inadequação vocabular, né? Na realidade, é uma falta de coerência. O efeito disso é a falta de coerência. Não houve problema de pontuação, a ausência de coesão. Veja, o emprego do ponto final, marcando esses dois períodos aqui, marca que o segundo, o contexto marca que o segundo é explicativo em relação ao primeiro. tá? Então, há coesão sim mesmo sem conectivo, tá? Não há desrespeito à norma culta, e sim, realmente foi uma falta de coerência, mas veja bem, por isso que a ideia da inadequação vocabular, a gente tem que tomar cuidado, porque esta falta de coerência aqui, ela é intencional, alguma crítica, ou humor, alguma coisa assim, tá legal? Mas, que há incoerência, há. Olha a próxima. Um dos problemas textuais mais frequentes é a incoerência, como a que está presente na seguinte frase. Vamos lá. Fiz esta carta longa, porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Aí é complicado. Se você não teve tempo, então, naturalmente, você vai fazer uma atividade mais curta. Como é que você fala que você não tem tempo e você fez uma atividade mais longa? Concorda comigo? Então, ele fez esta carta mais curta, porque não teve tempo de fazê-la mais longa. Concorda comigo? Aqui está a incoerência. Beleza? Se a pessoa tem tempo, ela escreve mais. Se ela tem menos tempo, ela escreve menos. Correto? Ah, realmente. Há tantos que escrevem e tão poucos que leem. Isso é uma crítica na falta de leitores, a diminuição de leitores. Então, há muitos livros e poucos estão lendo. Beleza? Uma crítica ao nível cultural de um país, de uma nação, de uma sociedade. Então, ela é coerente. Escreve as ofensas na areia. A pessoa escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. Então, ele quer o quê? Ele só lembra, ele só se lembra dos benefícios. Ele se esquece rapidamente das ofensas, porque ele escreve na areia, beleza? Mas os benefícios, ele sempre se lembra. Está escrito em mármore lá. Então, há coerência, sim. Escrever cartas é a maneira mais deliciosa de perder tempo. Aí tem um cunho literário, onde observa a beleza nessa expressividade. Ele quer mostrar a valorização de se escrever carta, de produzir um texto bem cuidado, se deliciar em escrever. Então, escrever cartas é a maneira mais deliciosa de você perder tempo. Então, não fica perdendo tempo com outras coisas. Aproveite seu tempo escrevendo cartas deliciosas. Então, isso por quê? Muita gente julga perda de tempo, mas na realidade não é perda de tempo. Basicamente isso. Então, a gente percebe que há lógica aqui. O que vale é a aversão e não os fatos. Então, aqui, algumas pessoas dizem, existem os fatos, mas como a gente sabe muito bem que muitas vezes a gente não vê aquilo acontecendo. a gente fica sabendo da aversão que algumas pessoas que viram aquilo contam para a gente. Concorda comigo? Isso acontece na mídia televisiva, a gente fica sabendo das reportagens e tudo mais pelo olhar do outro, do jornalista que tenta ser imparcial e tal. Então, na realidade, é o seguinte, houve o fato, mas houve o registro ali na hora? Não, alguém está me contando. Então, muitas vezes o que vale é a aversão. e não os fatos. É a forma como aquilo é contado. Isso aqui, cara, tem muitas interpretações possíveis. Isso aqui leva a muitas ideias, porque a pessoa que sabe contar a história, a pessoa que sabe argumentar, trazer aquilo a seu benefício, então o que vale é a aversão e não os fatos. Advogados se alimentam dessa ideia importante a forma como nós nós vamos nos comportar ali naquele momento, beleza? Na defesa do nosso cliente e tal. Então, o que vale é a aversão e não os fatos. Então, tem aí várias e várias interpretações. Então, ela é coerente. Alternativa A é a que a gente marca, né? Não seria carta longa, e sim carta curta, beleza? Show de bola, belezinha? A gente finaliza mais um bloco. Que maravilha! Daqui a pouquinho a gente volta com mais e mais questões. Bora lá! Beleza, meus amigos? Tranquilinho? Ok, vamos que vamos. Deixa o seu like aí, moçada. Mantenha o like aí, mande ver os seus likes, dá uns likes aí para ajudar a gente. Essa força aí, show de bola. Beleza? Ir lá, Maria. Odair, onde posso conseguir o material dessa aula? Olá, Odair, beleza? Cara, eu vou pedir a compreensão de vocês, tá? Eu não deixei o material desta aula aqui, eu não deixei o material disponível não, tá legal? Por quê? Eu já tinha, eu cheguei a conversar mais cedo com os alunos, né? Porque aí eu vou dar, em alguns momentos eu passo o material, em outros não, justamente para valorizar, né? Os alunos que estão na plataforma e tal, mas a gente gosta bastante de fazer essas transmissões aqui para vocês também. Tá legal? Show de bola? Peço a sua compreensão, tá legal? Show de bola, belezinha? Ok, vamos que vamos então, moçada. Vamos para frente, vamos pegar agora da questão, cara, deixa eu até ver aqui, que eu acho que a gente vai fazer mais um bloco só. É, acho que vai ser assim, um bloco só, tá? Então, um bloco só com sete questões, beleza? Esta é a ideia. Vamos ver também se não vai ficar muito longo, né? Ok? Show de bola? A partir de agora, vamos pegar aqui da questão 21 a 27. Ah, derrubou agora, bicho pegou, hein? sete questões diretas aí num bloco só. Beleza? A partir de agora, valendo! Vamos lá, Vamos lá, então, né? Vamos pegar aqui a questão 21, só confirmando aqui direitinho. Ok, venha comigo a tela, olha só. Muitas expressões carecem de lógica. A frase que se mostra logicamente adequada é, vamos lá, alternativa A, os débitos do aluguel foram pagos em uma parcela única. É, aqui, a gente, a gente vai observar o seguinte, há um princípio, tá? Que é o seguinte, você tem lá os boletos para fazer o pagamento, correto? Mas quando você fala que há um débito, débito é aquilo que não foi pago. Quando você fala que isso foi pago, já não é mais débito, está vendo? Então, aqui o ideal seria o quê? O boleto do aluguel foi pago, os boletos foram pagos e não os débitos, né? Porque se foi pago, não é débito. Então, só toma cuidado com isso, tá? Então, marque aí e deixa um asterisco aí para você já tomar cuidado com essa expressão, beleza? Se é débito, não foi pago, tá? Se foi pago, não é débito. Então, o ideal aqui seria boleto, por exemplo, tá? Letra B de bola. Ninguém chegou na hora, exceto o Heitor. Olha, se você falou que ninguém chegou, se o Heitor chegou, então alguém chegou na hora. Então, não cabe o ninguém, correto? Se você excluiu o Heitor, então ele chegou na hora, então alguém chegou na hora. O ninguém não cabe. Olha a ideia da exclusão, lembra? Beleza, alternativa B, desculpa, alternativa C, bebeu na festa a mesma bebida de ontem. Você vai verificar uma outra também aí sobre isso, tá? Bebeu na festa a mesma bebida de ontem. Quando você olha aqui, alternativa C, aí eu quero que você copie essa frase. deixa do lado aí. A mesma bebida, a mesma coisa. Por exemplo, eu peguei esse objeto aqui, esse objeto aqui, esse é o mesmo que eu usei na viagem tal, é o mesmo. Não é um parecido com este, é ele. É o mesmo material, é o mesmo, é ele. Não é um material parecido, não é um objeto parecido com este, tá legal? assim. Então, quando ele fala aqui, bebeu na festa a mesma bebida, olha, se ele bebeu ontem, não tem condições de ele beber de novo. Correto? Não, terror, mas espera aí, terror, ele tá querendo dizer é a mesma bebida, significa uma bebida parecida. Ok, mas você concorda comigo que neste caso leva a uma incoerência? Quando ele fala mesmo, dá a ideia que é realmente a mesma. se ele bebeu ontem, não vai beber a mesma hoje. Vai beber uma parecida. Concorda comigo? Ah, sim, idêntica, parecida, não a mesma. Rapaz, mas não é a mesma? Concordo contigo, realmente. Então, marca isso aqui, por favor, tá? Cuidado pra você não cair nessa pegadinha. Então, é incoerente. Ligue, ei você, ligue pra mim que eu trago o pedido até você. Veja. eu estou falando pra você, você está pedindo, fazendo um pedido aí de, se você gosta, gosta muito da pizza que eu estou fazendo aqui e tal, eu pego, aí eu estou conversando com você, cara, liga pra mim, eu trago o pedido até você, eu pego, eu trago a pizza até você. Não, eu levo a pizza até você. Eu levo o pedido até você. Então, quando parte do locutor para o interlocutor, eu levo, quando parte do interlocutor para o locutor, eu trago. Concorda comigo? Então, aqui, há uma inadequação vocabular. Então, eu levo e não eu trago. Houve um acidente fatal com duas vítimas. Então, neste acidente fatal, houve duas vítimas. Se é um acidente fatal com duas vítimas, há alguma incoerência aí? Não. Então, ela está logicamente adequada. A alternativa é ela que a gente marca. Tudo bem? Belezinha. Vamos à frente. 22. A frase abaixo que poderia ser vista como uma definição de coerência textual é esta questão aqui, ela é diferente. Esta é uma questão diferente do que a gente vem fazendo. Normalmente, a gente vê o quê? Dentro da estrutura frasal, há palavras inadequadas. Então, aí, há uma contradição entre as palavras. Aqui, o que está sendo pedido é outro. a frase abaixo que poderia ser vista como uma definição. O que é coerência, pessoal? Uma definição de coerência. O que é coerente, cara? O que é coerente, é quando há uma harmonia de ideias. Então, olha só, eu quero vender um carro. Ah, eu quero vender o meu carro. Então, se eu vou vender o meu carro, eu vou colocar argumentos que mostram que esse carro é muito bom, que vale o preço que eu estou pedindo. Eu não vou alterar o valor dele e colocar muito alto, muito caro ou muito barato. vou colocar ali o preço que ele vale. Então, a gente tem ali a chamada harmonia das ideias, concorda comigo? Então, eu vou colocar argumentos para vender o carro, argumentos que são, é, é, caminho numa mesma ideia, numa mesma intenção, tá? São harmônicos levando a um propósito. Concorda comigo? É esta a ideia, né? É isso que é harmonia, beleza? Ok. Eu, eu, eu gostava muito de fazer uma, uma atividade com os alunos que eu trabalhava justamente a coerência, é, na produção escrita. Às vezes eu falava assim com o aluno, é, isso desde a, da época de colégio militar também e tal, eu gostava de fazer esse trabalho com os alunos. O aluno pensa em uma frase, o aluno pensa em uma palavra, o aluno fala, martelo. Ah, tá. Então agora vamos lá, pensa, é, eu vou botar uma outra palavra aí, vou botar hospital. Aí, agora faça uma frase coerente com martelo e hospital. Pô, você ainda viu uma coisa com a outra? Martelo e hospital? Pois é, faça uma frase. Eu quero que agora você crie um contexto para essa frase dar certo. Aí, poxa, ah, deu entrada no hospital, o pedreiro falando de tal, porque o martelo caiu na sua cabeça. Pronto. Gerou coerência. Neste novo contexto, hospital e martelo, as outras palavras, que a gente chama de palavras baliza, elas foram ajustando, ajustando até chegar a uma coerência. Correto? Rapaz, é mesmo. Isso dá brincadeira pra caramba, isso é muito bom. Então, a definição de coerência é justamente essa harmonia. Isto é, você vai balizando aqui, as suas ideias vão balizando, o propósito, a ideia central, e tudo isso vai levando ao objetivo comum, que está aqui, central. Então, vamos lá. Qual é a definição, então, de coerência? A palavra foi dada ao homem para disfarçar o próprio pensamento. Para disfarçar o próprio pensamento. Será que a coerência tem alguma coisa com disfarce e tal? Eu posso, a ideia do disfarce seria o quê? Você falar uma coisa quando quer dizer outra e tal, então isso pode até gerar uma definição de uma outra ideia, né? Até da ironia, de repente, tá? Mas de coerência não seria o caso. Agora, olha só isso aqui. As ideias acendem umas às outras. Essa ideia é coerente com essa, que é coerente com essa, se afina com essa, se afina com essa, se afina com essa, aí estão as palavras baliza, aí você vai observando que elas vão se afinando, 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 até todo o fogo pegar. Correto? Então, olha só, as ideias estão aqui, ó, elas vão se acendendo umas às outras. como acontece também com as centelhas elétricas. Então, um acende o outro, acende o outro, pronto, fogo. É essa a ideia. Beleza? Então, é o que a gente, a iluminação, algo assim, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, uma ideia vai puxando outra, vai puxando outra, vai puxando outra. É justamente essa a ideia. A coerência está aqui, a definição está aí. Uma vez fixadas as palavras, as imagens de memória se apagam. Então, aqui, olha só, uma vez fixadas, elas se apagam. Aqui, até uma incoerência lógica, né? Entre as palavras aqui e tal. Mas, é definição? Não, porque ela mesma já tem uma incoerência. Olha só, alternativa D de dado. Uma ideia não executada é um sonho. Então, é só uma projeção, aquilo que não é executado, né? Então, aqui não é uma definição de coerência. Nem é poder verificar se tem coerência ou não tem essa alternativa D de dado. não é isso, tá? Não define coerência. O estilo é um modo muito simples de dizer coisas complicadas, né? Então, aqui está falando sobre o estilo, a moda, tá legal? Não está, não está definindo coerência. Então, essa questão, ela pediu uma definição, um conceito de coerência. Concorda comigo que isso aqui, alternativa B, realmente, ela é uma forma de definição? As ideias acendem umas às outras como centelhas elétricas, justamente mostrando a harmonia entre as ideias a um fim comum. Beleza? Alternativa B. 23. As frases a seguir carecem de coerência lógica, à exceção de uma. Então, ele quer aquela que seja coerente. Isso aqui a gente fala direto, né? Inclua-me fora dessa. Ó, não coloca isso não. Inclua-me fora dessa. Você fala incluir, mas na realidade quer sair. Beleza? Então, é uma incoerência. Se eu incluo, já estou fora. Não é? Então, há uma incoerência aí. As pessoas fazem coisas horríveis por causa do dinheiro. Inclusive trabalhar. Então, a pessoa que não gosta de trabalho, né? Nossa, as pessoas fazem coisas horríveis por causa do dinheiro. Aí você pensa o quê? Puxa, matam por conta de dinheiro, roubam por conta de dinheiro. Nossa senhora, vou te falar uma coisa, corrupção, por conta de dinheiro, aquela coisa toda. Não, trabalhar também. Inclui o trabalho nisso aí também. E tem gente que não gosta de trabalhar, cara, né? Então, para aquela pessoa é coisa horrível também, né? Então, concorda comigo que é, é uma, é hilário, né? E é, é coerente, né? É coerente. A pessoa que não gosta de trabalhar, é coisa horrível, pra falar a verdade. Então, tem a ver, não tem? Vou deixar aqui um asterisco. Olha a próxima. Há certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, coisas idênticas às da semana passada. Olha só. Lembra que eu falei com você a mesma coisa? A mesma bebida de ontem? Olha o que eu vou... A mesma não. Uma bebida idêntica à de ontem, você pode beber. Hoje. Agora, é, a mesma bebida de ontem? Não é. Concorda comigo? Não dá e tal. Eu quero que você anote isso. A mesma coisa, a mesma bebida. Agora ele colocou a palavra idêntica. Coisas idênticas. Ele não colocou a mesma coisa, ele colocou coisas idênticas. Se são coisas idênticas, são muito parecidas. Ah, terror. Então sim, eu tenho um tênis 35, Nike, vermelho, com listras brancas e tal, eu comprei um outro idêntico no outro dia. Qual o problema? Tem vários deles. Ah, terror. Então, há certas coisas que o dinheiro pode comprar. Por exemplo, coisas idênticas às da semana passada. Sim. Você pode comprar sim. Então, falar que não pode é incoerente. Ah, rapaz, é mesmo. Lembra? Aqui você está falando idêntico, não é a mesma coisa? Cuidado, tá? Se você consegue contar seu dinheiro, concorda comigo que quando a pessoa tem dinheiro demais, ela nem consegue contar o dinheiro? Ela não consegue contar o dinheiro, porque tem muito dinheiro. Agora, olha só, se você consegue contar seu dinheiro, é porque você possui dinheiro demais? Não, é incoerente, pô. É porque você tem pouco dinheiro, aí você consegue contar. Se a pessoa tem muito dinheiro, é difícil ela contar. Concorda comigo? Ah, sim. Então, tem dinheiro de menos, não de mais. Letra E, então é incoerente. Eu tenho muito dinheiro para o resto da vida. Isso aí é ironia, né? Eu tenho muito dinheiro para o resto da vida, a não ser que eu compre alguma coisa. Ah, rapaz, se eu comprar alguma coisa, aí ferrou, aí acabou o meu dinheiro. Então, não tem tanto dinheiro assim para o resto da vida, né? Igual a pessoa também fala assim, eu tenho muito dinheiro para o resto da vida, mas vou ter que morrer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, né? Então, aí é para o resto da vida mesmo, né? Então, aqui, você consegue perceber que há uma incoerência aí, né? Então, tem muito dinheiro assim, correto? Beleza, então, nesse caso, você anotou a alternativa B de bola, beleza? Tem umas frases muito gostosas. Vamos lá, 24, assinar a opção que apresenta o ditado que mostra incoerência. Vamos lá. Olha só, essa daqui, por exemplo, tá? A mulher é um mal necessário. Eu já mataria por aqui. Como que passou a falar que a mulher é um mal? Concorda comigo? A mulher é um mal? É incoerente isso aqui, terror. Só que aí, é o seguinte, a gente tem que observar a relação lógica das palavras, tá legal? Uma pessoa que é preconceituosa, discriminatória e tal, ela vai dizer, a mulher é um mal necessário. Por quê? Isso aqui, inclusive, é intertextualidade, tá? Na aula de intertextualidade, você vai passar por algumas dessas aqui, tá? Então, ao dizer que a mulher é um mal necessário, isso acontece por quê? Há outras coisas, por exemplo, olha, o trabalho, tá, o trabalho é um mal necessário, o dinheiro é um mal necessário, isto é, quando eu falo, o trabalho é um mal necessário, isto é, eu não gosto de trabalho, mas eu preciso viver, eu tenho que trabalhar. O dinheiro, eu não gosto de dinheiro, mas se eu não tiver dinheiro, eu não consigo ganhar, eu não consigo me subsistir, então, eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro é um mal necessário, o trabalho é um mal necessário, então, a pessoa que colocou isso, a mulher é um mal necessário, uma pessoa preconceituosa, discriminatória, beleza? machista, ou é que não gosta de mulher, beleza? Aí a mulher é um mal necessário, beleza? Então, neste caso, há uma relação lógica, assim como acontece com o trabalho, o dinheiro, então, no ponto de vista da pessoa, é um mal necessário, concorda comigo? Tem uma visão preconceituosa, mas ela é lógica, há uma lógica, nas ideias, tudo bem? Se afina com o pensamento preconceituoso dela, tá? Beleza, da pessoa. Aqueles que não sonham, estão perdidos, porque o sonho é a base do sucesso, você que está estudando para um concurso, é a mesma coisa, se você não sonhar, não desejar passar no concurso, tá perdido, você tem que se motivar a todo momento, né? Não todo momento e tal, mas tem que se motivar, procurar se motivar sempre, então, tem que continuar sonhando, para você realmente chegar adiante, para ter sucesso, então, tem lógica também, concorda comigo? De que serve correr, quando se está no caminho errado? Poxa, realmente, cara, não tem lógica, não? Por que eu vou correr? Ih, rapaz, estamos no caminho errado, vou continuar a correr? Não, peraí, pô, vamos voltar, a gente está no caminho errado, tem que voltar, né, para correr, concorda comigo? Então, não adianta correr, quando se está no caminho errado, tá legal? Beleza, também está certo. Mais vale um vizinho perto, que um irmão longe. Então, a ideia da proximidade, né, poxa, eu tenho muitos parentes e tal, mas estão muito distantes, pô, meu vizinho me ajuda tanto, eu valorizo muito aquelas pessoas que estão comigo ali, vivendo as dificuldades junto comigo, tá legal? Então, certo. Essa daqui, isso aqui, se a gente teve alguma dúvida nas demais, essa daqui, prestando bastante atenção, a gente mata rápido. Os velhos deviam ser mortos quando nascem. Cara, o ciclo da vida, ninguém nasce velho, né, então a pessoa nasce, ela está nova. Agora, os velhos deviam ser mortos quando nascem, peraí, mas então você vai matar uma criança, não vai matar um velho, vão matar comigo? Então, é totalmente incoerente, não é? Então, neste caso, você percebe aí, né, que a alternativa é, é o ditado que mostra incoerência. E esta incoerência aqui, ela é intencional, tá? Então, tem aqui, alguma, algum, algum preconceito, alguma crítica, alguma coisa nesse sentido. Tá legal? Tem que abrir mais o contexto também para observar isso, tá? Mas, você percebe que é incoerente. 25. Todos os dizeres dos cartazes a seguir, se dirigem especificamente a alguém, a um tipo de pessoa. Assinale a opção em que o destinatário está bem identificado. Destinatário. Para professores, não me bote de castigo, ensine-me. Olha, então, eu estou falando com o professor. Professor, não me bote de castigo, eu gostaria que você me ensinasse. Um professor ensina, e a gente tem conhecimento de mundo histórico, sabe que a didática anterior, ela se pautava muito em bater, colocar de castigo, aquela coisa toda, aquela forma de ensinar antiga, castiga, beleza? A gente sabe disso, e olha, não quero voltar, não quero ser retrógrado, eu não quero que você me bata, eu quero que você me ajude, me ensine. Então, direcionado a professores, sim, cabe. Eu quero que você me ensine, não quero que você me coloque de castigo, como isso ocorria, na época histórica, antiga do Brasil. Então, o destinatário é professores, cabe. Alternativa A, gostei. Para médicos, não há mal que sempre dure. Olha só, veja só, se o contexto permitir pensar mal, sendo uma doença, então, para médicos, olha, não há doença que sempre dure, doutor, realmente, não há mal, não há dor, se fosse aqui dor, não há dor que sempre dure, poxa, focado ali, porque o médico vai me auxiliar, e aí o médico vai me fazer melhorar, tudo bem, mas o mal, pode ser o mal filosófico, pode ser o mal, um problema que você está tendo com o vizinho, concorda comigo? Tantas coisas, é uma amplitude muito grande, a gente não tem a noção que é para médico, é realmente na área de saúde esse mal, correto? Então, não é perfeito, não é? Não está adaptado, não está coerente, para esse destinatário. Para comerciantes, entrada só de máscara, poxa, ali pode ser de repente, quem trabalha no laboratório, quem trabalha no laboratório está lá assim, para as pessoas que entram no laboratório, que trabalham no laboratório, para os químicos, por exemplo, só de máscara, mas tudo bem, beleza? Época da Covid, aí, na época da Covid, nem tinha um destinatário, era para todo mundo, correto? Qualquer pessoa tinha que usar máscara, lembra? Então aqui, para comerciantes, não, não é? Para motoristas, atravesse na faixa, não, para motorista, para motorista não, para pedestre, o motorista não vai conseguir atravessar na faixa, mas o pedestre sim, então não é para motorista. Para garis, não jogue lixo nas ruas, o gari recolhe, é para as pessoas não jogarem lixo nas ruas, porque o gari é que recolhe, esse lixo aí, essas latas de lixo, os lixos que estão nas latas e tal, então, nesse caso, não é para garis, então, nesse caso, se você for, é a alternativa A, beleza? Ela é a mais adaptada, está coerente. Essa 26 também é interessante. Um bar na Escócia mostrava o seguinte cartaz, amanhã, cerveja grátis, só para as escocês. Quem nunca, olha na boa, eu acredito que não vai ter ninguém aqui, que vai pensar diferente de mim, quem nunca passou por aquela situação, de você vai a um bar, principalmente bar de bairro, tá? Aqueles botecos de bairro, aquela coisa assim, afiado só amanhã. Já, você já passou por essa situação, não já? Olhou, fiado só amanhã. Aí a pessoa chega, ah, então eu quero fiado. Não, é só amanhã. Aí você vai dar amanhã, é só amanhã. Por quê? O amanhã é um tempo relativo, correto? Sempre dependendo que, você precisa estar no hoje, o dia atual, para fazer referência ao amanhã. Então, o amanhã nunca vem, é essa a ideia. Assinar a opção que mostra o lado humorístico do cartaz, e você já passou por isso. Esses bares da vida, os botecos da vida, os botecos de bagos, são os melhores, né? Tem bastante isso. Então, fiado só amanhã. Então, amanhã, cerveja grátis só para escoceses. Então, o lado humorístico está em quê? Limitar a doação aos escoceses. Não, o humorístico não. Nunca chegar o dia da gratuidade. Fiado só amanhã. Amanhã, cerveja grátis só para escoceses. O restante, extrapola, Não tem uma relação de humor, né? Como acontece na alternativa B. Tá legal? Beleza. 27. Em algumas frases abaixo, há inadequações na escrita, criando-se incoerência. Então, me ajudem aí. A frase que está totalmente adequada, coerente, é qual? Me ajuda aí. Os gatos que ingerem veneno, morrem frequentemente. Eu vou pra ele. Como é que eu vou perceber? O frequentemente, ele modifica o verbo morrer. Não dá. Não há uma frequência de morrer. Cada ser, ele tem a sua morte e acabou. É a morte única. Não é uma morte frequente. Eu não morro, 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 morro. Morreu, acabou. Então, não é uma morte frequente. Concorda comigo? Agora, pra você mostrar, neste caso, que há uma frequência de morte entre os seres, os gatos, e tudo mais, tudo mais. Eles morrem frequentemente. Não. Parece que eles morrem, e aí voltam. morrem e voltam. Morrem e voltam. Não. Na realidade, não. Então, há incoerência aqui. Bora. Era visível a mudança da paisagem após o túnel. Pô, o túnel todo fechado ali e tal, só aquelas luzes artificiais e tal. Aí, quando você sai do túnel, caraca, aquela imagem linda, aquele cenário maravilhoso e tal, né? Isso acontece, né? Então, a gente, você percebe. A mudança da paisagem, ela é visível após o túnel. Beleza? Então, a alternativa B de bola, ela é realmente coerente, tá? Totalmente adequada. O paciente morreu, lembra o graças a? Olha, graças, você vai observar o seguinte, ele é uma locução prepositiva, graças a uma locução prepositiva, de valor causal, e vai iniciar um adjunto de verbial, de causa, de valor positivo, graças a Deus, né? Graças a sua ajuda, agora graças a um câncer, não. Devido a um câncer, e não graças a um câncer. Câncer vai ter um tom negativo, né? Devemos enfrentar um bom tempo. Se eu vou enfrentar, eu vou enfrentar um problema, algo negativo, correto? Eu vou enfrentar, eu vou enfrentar um problema, algo negativo. Eu vou enfrentar um bom tempo? Não, eu vou apreciar esse bom tempo. Que maravilha. Né? Vou apreciar. Não vou enfrentar um bom tempo, não. Também é incoerente. O carro foi ao encontro do pós, mas foi uma coisa linda. Rapaz, eu vou te falar. O carro foi ao encontro do pós, e ele tava correndo, 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 correndo. Aí, de repente, ele começou a diminuir a velocidade, o motorista começou a diminuir a velocidade, o carro começou a andar, chegou no pós e fez assim, oh, que coisa boa, quanto tempo que eu não te via. Isso é encontrar o pós. Beleza? Na realidade, você sabe que não aconteceu isso. Ele derrapou e se chocou contra o pós. Então, é de encontro ao pós. Beleza? É a ideia de confronto. Aí, a gente vai observar que a alternativa B de bola realmente é a correta. Belezinha? Tranquilinho? Acho que deu pra gente, com essas questões aqui, também observando o material escrito também e tal, e eu venho procurando sempre atualizar você, com mais questões também de coerência, acho que deu pra gente entender legal. Beleza? Então, sempre ficar ligado também no material escrito. Beleza? sempre muito importante. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Firme e forte, Banco FGV. Bora pra cima. Valeu. Até mais. Beleza, meus amigos? Show de bola, né? Tranquilinho? Ok. Muito obrigado, viu, galera? Obrigado pelos likes, tá? Muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aqui no canal. É muito legal ter a presença de vocês aqui. A gente fica muito, muito feliz. Moçada, eu vou verificar então com o Ícaro e com a Nayara, que eles é que mandam na equipe, né? São eles que mandam. Se a gente vai deixar aqui realmente disponível o vídeo ou não, tá? Mas, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os nossos cursos, visitem o nosso site, www.professordesterror.com.br. A gente também tem um sistema de questões do site, esse sistema de questões é gratuito pra você usar à vontade, tá legal? treinar bastante. E ali você pode pedir, inclusive, o meu comentário, tá? Então, pode ali clicar, tem uma parte de comentário do professor, clica lá e peça lá, solicite o nosso comentário. Beleza? A gente está junto nessa, até a sua aprovação. Um grande abraço, beijo no coração, família. Valeu, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.